Bom dia, Alexandre. Bom dia, Jean. Quero agradecer à Fundação, a vocês, à nossa diretora Helen e ao Davi, que está aí na parte técnica tão importante, imagem e o som, a comunicação, hoje é tudo. Eu sou da geração de 68, nasci logo após o fim da guerra, em 46, cresci em Minas Gerais, o que é, para mim, muito importante. As raízes de Minas Gerais, de Passa 4, que é uma cidade que fica na fronteira de São Paulo, Rio e Minas, o que é muito importante, a gente está na montanha, é uma cidade muito brasileira. Ela teve ferrovia em 1870, 80, que os ingleses furaram o túnel que separa São Paulo de Minas, pelo Vale do Paraíba. E a ferrovia traz a comunicação, traz jornais todos os dias, traz as revistas no final de semana. Passa 4 está a 260 quilômetros de São Paulo e do Rio. Uma cidade onde se combateu em 24, 30 e 32, porque quem tomasse o sistema ferroviário, cruzeiro, Passa 4, impedia a central do Brasil, que fazia São Paulo e Rio. Vamos lembrar que o Brasil, até a Segunda Guerra Mundial, era ferroviário. Era cabotagem, navegação, vapor, antes, e ferrovia, não tinha estradas. A revolução que o Brasil sofreu, no final do século XIX para o XX, foram as ferrovias, o teléfono, os portos, os bancos, que os ingleses financiaram pelo BNDES deles. E o Brasil, estava as bases do Brasil, depois se industrializaram na Primeira Guerra Mundial e com a migração. Passacota é uma cidade de imigrantes italianos, que teve uma influência muito grande na cidade. Eles deixaram um patrimônio, um casco histórico de vilas italianas fantásticas. Uma cidade turística, por causa da água mineral, e é uma cidade que teve um raio, caiu nela, os pratos franceses de terramitas, criaram um colégio gratuito com padres de várias nacionalidades. É uma coisa... Eu tive uma oportunidade de estudar um curso primário, como chamavam, o presidente russo, no nome, aliás, e depois no Colégio São Miguel de padres franceses. Então, eu cheguei em São Paulo com 14, 15 anos, já tinha lido os clássicos, li em francês. É uma coisa inexplicável. Por que eles foram fazer em Passacota, esse colégio? Talvez pela ferrovia, talvez porque a cidade lembrava a Europa, como o sul do Brasil também teve uma forte migração. Eu cresci numa família com muita política. Meu pai era odenista. Meu pai era um católico, conservador, apoiou o chamado Movimento 64 Golpes. Era da ala do Bilac e Pinto, que rompe com o golpe. Eles rompem, quando vem o acional número 2, depois da derrota nas eleições, que a ditadura nunca ganhou eleição no Brasil, só 70, 72, mas sob o terror do AI-5. Eles perderam a eleição em Minas e no Rio. Israel Pinheiro e o Negrão de Lima, depois de três, quatro impugnações, porque eles inventaram já a imigibilidade e domicílio eleitoral, que não existiam no Brasil. Então, eu cresci numa cidade que já me deu uma ligação com a política. E eu cresci na era Getúlio de Atacá. Como nós somos mineiros, o Juscelino ficou na minha gravata. E o sócio do meu pai era Getúlista Roxo. Então, a tipografia do meu pai, que se chama Progresso, e aí vem outro elemento na minha formação, o positivismo. Eu fui educado no Tesouro da Juventude, que o Clóvis Bevilaco faz. Eu até achava que era o Lídera Lima, na minha memória, mas o Aldo Rebelo, num diário comigo, me lembrou que foi o Clóvis Bevilaco que fez a introdução. Então, minha casa tinha biblioteca pequena. Minha mãe lia, minha mãe só tinha, meu pai e minha mãe só tinham o curso, que hoje é o primário. Mas meu pai era gráfico, meu pai tinha a tipografia. Então, as letras estão muito ligadas a nós. E a política, que o João Motos, sócio Getúlista, meu pai foi candidato a vice-prefeito, os choques da cidade. Então, eu já... Mas eu não... Quando eu cheguei... Eu saio, o Passa 4 é uma cidade, apesar de... Se você ver os vídeos da cidade de 54, você fica impressionado. 85, 86, 87, né? Quando eu tinha 11 anos, 10, 11 anos, você vê os vídeos. A cidade tinha pequenas indústrias. A cidade era uma cidade muito progressista. E essa coisa da comunicação... Eu comecei a ler o estado de São Paulo, que o domingo fazia um volume quase meio pau. Se alguém batesse com o Estadão na cabeça de outra pessoa, era como se batesse com uma madeira, entendeu? Um pilho, né? Então, eu venho para São Paulo. Por quê? Porque eu não tenho emprego, não tenho segundo grau, né? Hoje, né? Vim fazer o científico, vim trabalhar de office boy. Office boy. Com 14 anos de idade, eu caio numa cidade de 3 milhões de habitantes. E caio numa cidade... Quando o Jânio renuncia. Meu pai chorou quando o Jânio quase renuncia. Conheço, inclusive, o principal marqueteiro, naquela época usava essa expressão do Jânio, José Lavor. E vou trabalhar no escritório de um deputado. Olha só. E vou estudar no colégio paulistano do Irmão Pascoal, na rua Tagal, onde hoje é a sede da... A parte de trás, né? É na Liberdade, o prédio atrás. Então, eu cresço, né? De 61 a 67, na Liberdade, que também é uma dática, né? Pela presença dos imigrantes, pela comida japonesa, e por grupos de estudantes, que nós criamos um grupo mais de estudos. Eu não militei no movimento secundarista, porque eu trabalhava o dia todo. Eu ia a pé pro trabalho, porque eu ganhava muito pouco na Avenida Liberdade, com a Estação Liberdade, São Joaquim ali, pra quem é paulistano, até a Praça da Sé, pra ir na José Bonifás, que é um segundo emprego na Praça da República, não era longe. Eu cresci no escritório de um deputado estadual que tinha também uma incorporadora imobiliária. Portanto, eu vi dois lados da política. A Assembleia Legislativa. Lá eu conheci, por exemplo, o pai do Alôzinho Luiz Ferreira, que era deputado, o pai do Fernando Moura, que foi envolvido aí nessa questão da Lava Jato comigo, e agora tá vindo à tona tudo, que era uma farsa, né? O depoimento dele não foi tomado, foi escrito pelo delegado, e ele depois renegou esse depoimento. Aí eles anularam o depoimento, mas me prenderam com base nesse depoimento. O pai dele também era deputado. Olavo Ornão, que era um médico de Santos famoso. Então, a política entrou na minha vida, não pela militância, entrou pela minha família e entrou para onde eu trabalhava. Eu fiz campanha para o Alôzinho Júnior, ainda com 14, 15 anos, coisa... E lá também tinha outro lado, o lado da incorporação imobiliária, o lado do tráfico de influência, né? E eu conheci o doutor Rui, a famosa amante do Ademar de Bapa, que eu ia entregar no apartamento dela na Avenida São Luís, pacotes, que coisa, Ana Capiglione, né? Então, a minha vida... Primeiro, quando eu cheguei em São Paulo, eu ainda, pouco antes de sair de Passacó, tem uma cena fantástica, eu tô sentado na pracinha, onde faz o passeio, no final de semana, todo mundo fica caminhando, vendo as meninas, depois que desce até a igreja, uma cidade que o centro dela foi projetada por um arquiteto italiano, francês. Então, era um prédio de cinema fantástico, uma praça fantástica, uma igreja. E eu vi uma estrela cair e falei, eu vou embora, eu quero conhecer o mundo, eu não vou ficar em Passacó. Eu tive uma adolescência, eu saí da calça curta, da pescaria, de descer o rio, enjangada de... pra pegar frutas nos quintais, ter turma que rivaliza com outra turma, de ser líder de uma turma, muito rápido. E eu, muito cedo, saí da infância. 11, 12 anos, eu já dançava no seu comercial, abria a sua... E eu tive um outro dado, que eu tinha amigos mais velhos do que eu. Meus dois maiores amigos, Betinho e Chiqueno, eram 10 anos, 15 anos mais velhos do que eu. Eu cheguei em São Paulo muito jovem, me encantei. Pra mim, só de estar em São Paulo, já era uma felicidade. Não tinha dinheiro, comia mal, muitas vezes não tinha... Fiquei sem pensão, sem onde dormir, dormia em casa de terceiros. Mas, pra mim, aquilo era uma coisa fantástica. E fui me adaptando muito rápido, apesar dos 14, 15 anos em São Paulo. Eu treino dinâmica, de estudar e trabalhar. Eu sempre trabalhei muito. Eu fui office boy, arquivista, almoxarifado, relações públicas, ajudante contador, ajudante de chefia do escritório. E fui demitido, pedi pra ser registrado. Não pedi aumento, não. Você vê como é que era a vida. Mas fui logo depois, também, bater uma outra experiência. Então, a experiência política minha, eu vou contar uma história que é importante. Nesse escritório, se vendia terrenos. Mas só que o terreno era vendido em nome do Ademar de Barro. Ele que telefonava. Os corretores imitavam o Ademar de Barro. Quando veio o golpe de 64, acabou, fechou. Passou alguns meses, abriu de novo. Eu achei estranho, porque era do outro lado, não era... Era dois lados, escritório político e escritório da empresa. Termas de Balbu, depois ele teve outros empreendimentos, inclusive, Cananés. Ele foi caçado em 68. Aí, vendiam em nome de general. Ademar de Barro foi substituído para eles imitavam a voz do general, comandante do segundo exército ou algum general, não me lembro. Você vê como é que é hoje o que está acontecendo com o Bolsonaro. Os coronéis, chamados milionários, verde e unido, substituíram os lobistas e seus parceiros, nos ministérios na Esplanada em Brasília. Eu tive uma experiência, portanto, aí da política, muito jovem, como é que era a campanha eleitoral, o mandato do deputado e também como é que eram os negócios na política. Aí eu vou trabalhar, fico desempregado. Esse primeiro emprego, um tio meu, que saiu de Passacuato, foi para Guareí, foi prefeito várias vezes, me empregou, porque um dos filhos dele, que era diretor de uma multidacional, acho que Berg Chapdoni, me apresentou para a secretária, que era uma secretária dessas fantásticas, Maria Aparecida, da cidade de Castaglão, que me ensinou tudo, quase me adotou como filho, até namorei uma filha dela, que me ensinou tudo. O segundo emprego, o gerente do Banco da Lavoura de Minas Gerais na Rua José Bonifácio, era um potentado, é como ser presidente hoje do Bradesco, era um potentado. O Onofre, que era compadre do meu pai, era gago, aliás, ligou para uma empresa dessas que dependia do banco, estava concordata, e disse para o Bragança Pinheiro, que era o dono da distribuidora Nacional de Materias Básicas, que, na verdade, era sucessora da MRESA, que era uma grande empresa de estruturas metálicas de Osasco. E diz a ele o seguinte, eu vou mandar um menino para você aí do Castorino, que é o nome do papai, ele quer estudar, não é para trabalhar, ele quer estudar, você vai empregar ele. Eu fui lá, cheguei lá, eu já estava na propriedade de direito, que eu, em 64, fiz o cursinho de túnel na Conde de Sérzeda, onde eu tive a luz de ser aluno do Adóquio Lobo e do... o filho dele é embaixador, que foi embaixador em Cuba agora, eu convivi com ele no governo, que é outro grande historiador, daqui a pouco eu lembro o nome dele, e, aliás, lá eu conheci o Roberto Teixeira, ele estava lá no cursinho de túnel. Eu morava numa república que a polícia fechou, é das farras, não fechou por causa de política, não, o que nós fazíamos, os vizinhos exigiram. eu vou ao colégio paulistano, entro na PUC, e vou para o depredimento jurídico, para levantar a concordata, e levanto a concordata, levantar a concordata é comprar os créditos, que os credores tinham perante a empresa, consigo, então já há relações públicas, almoços, inclusive fui convidado depois para ser diretor dessa empresa e para construir a fábrica dela em Santana e Pernambuco, quase que é o caso com uma namorada, que eu tinha, olha a minha vida, como é que ia virar isso, quase que é o caso, com a Juliana, daqui a pouco eu lembro sobre o nome dela, que depois eu reencontrei, como ela tinha um programa na Rádio Celso importante, um pouco de astrologia, um pouco de psicologia, Juliana Bueno, que foi a minha primeira namorada aqui em São Paulo, que eu namorei há alguns anos, mas aí eu tenho outra experiência, da Emery, distribuidora de base, eu vejo as multinacionais franceses e americanos estrangulando a Emery até levar a falência para dominar o mercado brasileiro. Tenho experiência porque ele era filho de um general que foi caçado um nacionalista pela ditadura. Ele era progressista, tanto é que quando começa, eu entro na PUC, entro na PUC, veja bem, eu sou da geração de 68. O que que era, o que que estava acontecendo no mundo nessa época? Como é a Guerra do Vietnã, Revolução Cubana, luta pelos direitos civis dos Estados Unidos e também a revolta estudantil na Europa, quanto autoritarismo, quanto anticapitalista na juventude. Na verdade, o Brasil que eu encontro é o Brasil que a semana da arte moderna e a Revolução de 30 não conseguiram mudar. Mudaram a economia, mudaram as classes sociais, mas não mudou a cultura, não mudou as estruturas autoritárias, não mudou a moral. Então, era um país velho com uma estrutura nova. E a minha geração chega trabalhando independente, inclusive as mulheres, estudando fora de casa e mais, começam os cursos noturnos. Então, muda a composição ultra-elitista, porque a Universidade Brasileira foi criada para formar a burocracia civil e militar e política das elites agrárias, conservadoras, mas o Brasil já era o Brasil burguês, das classes médias. Aliás, se você observar o tenentismo, o tenentismo é a presença das classes médias e de uma naçante burguesia brasileira. Eu digo, não fisicamente, mas o impulso histórico que vinha e as ideias. Vamos lembrar que as mulheres só tiveram direito de voto em 1946. Em 1934, elas ganharam uma epsal autorização dos maridos. Vamos lembrar que os analfabetos não votaram. Então, vamos lembrar que 3, 5% da população é que votava e que não havia voto secreto. A Revolução de 30 é muito, apesar que vem 37 e nós temos Estado Novo. Eu entro na PUC, o que eu encontro? Quando você entra numa faculdade, essa geração que trabalhava, era independente dos pais, e estava nas costas dela, uma pedra enorme, do atraso do conservadorismo agrário, do catolicismo conservador, do patriarcado total, do autoritarismo familiar nas empresas, nas instituições, tudo. Ainda tem o golpe de 1964. Eu vi o golpe de 1964 no sétimo andar da Praça da República. Quando eu já relatei isso, outra coisa eu vou repetir, como eu já escrevi minhas memórias, já dei muitas entrevistas, eu acho que estou ficando chato, eu repito, mas tem que falar. Quando eu vejo os estudantes do Mackenzie descendo da Rua Maria Antônia, descendo a Consolação, Baipiranga, eu olho que é a elite, a elite da elite São Paulo, para eles já serm o lado que eu estou, estou contra isso. Independente da questão política, porque eu era um cibói, um xerifado arquivista, eu comia prato feito, tinha muitos dias que eu não... O zoião, o arroz com dois ovos, um copo de leite, eu morava em pensão, eu andava a pé muitas vezes, então eu falei, isso aí? Pode ser? Depois, evidentemente, que eu já, quando eu chego na PUC, o que acontece? Quando você vai para a universidade, é o paraíso, é o céu, você alcançou, imagina, 1%, 1,5% dos estudantes estudavam na universidade no Brasil jovens, da idade, vamos pôr, hoje é menos, mas vamos pôr, naquela época, eu cheguei na universidade com 19 anos, vamos pôr 19, 24 anos, eu cheguei na PUC, não há decepção maior do que eu encontrei, primeiro, eu já era bastante, vamos dizer assim, a educação na minha casa, meu pai, apesar de ser conservador politicamente, não era conservador, meu pai nos educou, porque a minha cidade tem um quilombo, meu pai nos educou no antirracismo, meu pai nos educou no ecumenismo, as crianças eram proibidas brincar com as crianças presbiterianas, porque essa igreja católica que nós temos hoje não era do Brasil na década de 50, você não podia ir na casa do centro espírita Allan Kardec, você não podia brincar, e meu pai nunca aceitou isso, meu pai era um homem também que tinha uma visão do Brasil dos imigrantes, eu cresci ao lado de árabes, sírios, libaneses, japoneses na minha cidade, então eu devo muito a passar quatro, muito a minha família, muito a ginástica São Miguel, porque eu cheguei em São Paulo, além da cultura que eu tinha, eu cheguei em São Paulo, a primeira coisa que eu fiz foi assinar o Clube do Líder de São Isaraiga, pra ler dois livros por mês, e eu me chocava, inclusive meus amigos, eu adorava eles, porque pra mim era uma imagem que eu queria, porque eles queriam ver filme da Segunda Guerra Mundial, eu queria ver cinema francês, também italiano já, depois eu voltei uma ligação muito forte com a cultura, já no movimento estudantil, depois em Cuba também, então eu cheguei na PUC, homens sentados separados de mulher, a primeira coisa que eu comecei é misturar homem e mulher atrás, que era um pouco assim, a turma da canalha, né? Segundo, você não podia se dirigir ao professor, terceiro, você tinha que usar terno e gravata, quarto, não tinha laboratórios, não tinha a loja prática, eram cinco professores, quatro, tirando o Franco Montoro, que é uma figura excepcional, que merece um lugar até mais destacado na história do São Paulo e do Brasil, o Franco Montoro, um era da TFP, outro era um húngaro anticomunista imigrante, outro era um monarquista famoso, que eu esqueço o nome agora, mas que o Maneco, o Maneco, ele foi chefe do Gabriel do Moussaide, quando eu fiz o vestibular, ele disse para o Maneco, ele começou, era história geral, eu sempre ganhei medalha em história e geografia, literatura, história e geografia, sempre fui, nunca quis saber nada de química, física, matemática, infelizmente, que é muito importante, principalmente estatística e matemática, infelizmente, ele já disse assim, mais um comunista, porque ele começou a fazer perguntas, eu fui respondendo para a nota 10, era a minha praia, vamos dizer assim, era a história, minha paixão, minha geografia, aí ele começou a me perguntar a data em nome, o que Dom Pedro I foi ser em Portugal, Dom Pedro IV, qual é a data disso? Quando ele cansou, ele falou assim, mais um comunista, que era um monarquista, então, Adib Kacebe era um dos professores, eu não lembro o nome do húngaro, não que não fossem professores, que não tivessem cultura, não tivessem conhecimento de origem, não é isso que eu estou dizendo, mas um sistema educacional, e o centro acadêmico fechado, e a atlética fechada, então era um deserto, e proibido, feira de livros, cineclube, eu me choquei com isso, e aí eu encontro o Travassos, o Funari, primeiro, e o PCB, porque eu me filia ao PCB, porque lá no grupo que nós tínhamos, que o Mozart, Acre de Almeida, que era mais idoso que nós, que já estava se formando em direito, era um pouco o nosso tutor, mas estava o marxismo, e eu me relaciono com uma turma da Rua da Glória, que tinha um amigo, não era de esquerda, nada, inclusive era apaixonado pela tecnologia alemã da Segunda Guerra Mundial, que realmente é fantástica, se você olhar a tecnologia de carro da Alemanha, de aviões, de tanques, tudo, inclusive tem que da gasolina sintética, da química, todos os alemães, a guerra, como os americanos depois na internet, o radar, a guerra sempre, ele era mais apaixonado por isso, mas os outros irmãos, dois irmãos, eram de esquerda, então eles exerceram uma influência por comigo, e eu, com a literatura, já comecei, entrei para o PCB, e entro em relação, a primeira campanha que eu participo, é a campanha, primeira coisa, Centro Acadêmico, Centro Acadêmico no Brasil tem 150 anos, agora já tem 200, é a Associação Livre dos Estudantes Independentes Financeiramente, para lutar pelas suas reivindicações, representar os órgãos colegiados das faculdades, das universidades, e na sociedade, os estudantes sempre tiveram papel progressista na história do Brasil, a UNE não foi fundada pela reforma universitária, a UNE foi fundada na luta contra o nazi-fascismo e na Petrobras se consolidou, e depois vem a reforma, o seminário de reforma de Curitiba, de Salvador, no final da década de 50, e depois vem as reformas de base, depois vem o golpe de 64, então a UNE, só para dizer isso, e aí, a primeira luta que nós fizemos foi a lei, contra a lei de subsídio de Lacerda, que era o decreto-lei que colocou na ilegalidade a UNE, as OES, os DCS, e criou um sindicato pelego, diretório acadêmico, e eu participei dessa luta, e aí comecei a participar de luta contra a nuidade, ocupação de faculdade, mas eu era mais um líder de classe, e nós tivemos um desentendimento sério com a AP, porque a AP queria fazer um boicote nacional contra a eleição dos diretórios acadêmicos, e nós dizíamos não, vamos boicotar onde nós temos centro-academa como o de Agosto, o de Escônia de Cairu, como nós temos o CAOC, que são centros-academas históricos, aonde a direita pode ganhar e formar um diretor, vamos disputar e depois transformar em D.A. Libro, então depois fechar e abrir o centro-academa, então houve um embate, como já estava começando a ter outros embates dentro do mundo estudantil entre nós, mas nós, por causa do golpe de 64, por causa da avaliação do golpe de 64, por causa do caráter do Partido Comunista Brasileiro, que tem um papel histórico importante, mas já naquele momento, não correspondia às nossas expectativas, à nossa visão, porque a influência da Revolução Cubana já era muito forte. nós rompemos com o Partido Comunista e criamos as dissidências, dissidência de Pernambuco, de São Paulo, do Rio, a de Pernambuco deu PCBR, do Rio Grande do Sul deu POC, do Rio e o MR8, aqui uma parte foi para a ELN e uma parte para a DPR, não todos, não todas. Vamos lembrar que a participação das mulheres já é muito grande na vida política e cultural do movimento estudantil e do país, porque é aquilo que eu falei antes, as mulheres se libertam e vem a pílula anticoncepcional, faz uma revolução sexual e vem mais ou menos, era o mundo da década de 60. E eu me torno presidente do centro acadêmico, depois de ganhar o DA livre, eleger o Eduardo Mundo Mar, transformar em DA livre, fechar e tomar a sede do centro acadêmico, fazer eleição na rua, com repressão, com repressão, nós fizemos na rua a eleição. A maioria dos estudantes votaram e nós ganhamos, lá tinha partidos de direita, que inclusive lutavam contra a ditadura, porque eram as facções civilistas da UDN. O nosso advogado Maris, o Manuel Seu, que foi juiz, advogado do Estado de São Paulo, grande advogado, tinha apoiado o movimento do centro acadêmico da direita, mas se levantaram contra e às vezes apanhavam com a gente na polícia na rua. Você vê como essa luta, essa cultura minha aliancista, frentista, veio lá da casa do meu pai, PTP, com o DN, vem dessas questões do movimento estudantil. E eu comecei a me relacionar muito com a USP, muito com o centro acadêmico da filosofia, o greme da filosofia. Comecei a me relacionar muito com a FAO, veja só que coisa. Muita gente, inclusive, pensava que eu era estudante da USP, depois e agora com os acontecimentos, livros, histórias, porque eu não saía lá. E eu comecei a relacionar o 22 de agosto, criei um conselho de classes para dirigir o centro acadêmico e depois eu criei um conselho do centro acadêmico de oposição à gestão do Travácio na União Estadual do Estudante. Porque ele foi presidente do centro acadêmico desde agosto como o Fonari também tinha sido presidente da Ué. Eu não pensava em ser presidente da Ué, eu só queria fazer um outro tipo de luta, queria fazer uma luta que discutisse a política acadêmica do governo e nós começamos a fazer uma revolução gráfica, inclusive com os cartazes, com as revistas através da FAO. E essa ligação com a USP me deu condições de olhar o estado de São Paulo, os outros centros acadêmicos de economia, medicina, filosofia, eram muito fortes. E o CRUSP, eu passo a frequentar o CRUSP por causa da dissidência. onde vai ser um grande baluarte nosso, a Ué, na luta contra a ditadura. Então, eu acabo ocupando esse espaço como presidente do centro acadêmico de agosto, depois que a gente é presidente da Ué, me elege da Ué, e nós começamos a mudar o movimento estudantil. Mudar porque nós passamos a dar muita importância à luta reivindicatória e à organização nas classes. Mudar porque nós ligamos isso à política econômica do governo, a crise universitária dos excedentes, o aumento das anuidades, o desemprego, nós ligamos e começamos a divergir das facções ou dos noventos nativos no caso que elas projetavam a luta política separada da luta reivindicatória e da luta das faculdades. Então, convocavam uma grande manifestação por causa de uma crise de restaurante ou uma crise de professor e aí lá começavam a falar da Guerra do Vietnã e começavam a falar da luta contra a ditadura. Não, vamos convocar os seminários sobre a Guerra do Vietnã, vamos mobilizar culturalmente com exposição, depois vamos convocar uma manifestação contra a Guerra do Vietnã. Mas nós não podemos fazer isso. E também o voluntarismo e o espontaneísmo. Então, você consegue uma grande manifestação de 50 mil pessoas, aí convoca outra com 20, depois outra com 5, e depois outra com mil. Essa coisa de voltar para as classes, vou recuar para as bases, fazer um movimento, não um movimento contra, você não está num período de ascensão revolucionária, você tem que ir combinando. Então, várias divergências começaram a surgir, principalmente a de greve. E nós chegamos à conclusão que fazer greve nem tinha, como tem hoje, shopping, cinema, tanto, praia, fazer greve. Não, vamos ocupar as faculdades e transformar isso num centro de agitação política, transformar isso num centro de ideias, shows, atividades culturais, exposições, cine-clube, feiras de livro e debates sobre o currículo, estrutura, democracia, reforma universitária. Aí, a ocupação virou, nós ocupamos a PUC, foi o ano de agosto, ocupamos a FAO, ocupamos o Grêmio da Filosofia, então, virou, o movimento estudantil ganhou com, e eu fiz uma aliança com o Vladimir Palmeira, que era a maior liderança do movimento estudantil, e tinha uma boa convivência com o Travás, que era uma pessoa fantástica, praticamente morreu no acidente de carro em 82. O Vladimir, nós somos amigos, irmãos até hoje. Mas é uma aliança, porque nós éramos da dissidência, é de São Paulo-Rio, quando ele faz a manifestação dos 100 mil, nós ocupamos as faculdades e as universidades aqui em São Paulo, e saímos para as ruas também. Então, a minha vida, a primeira vez que eu tenho que reconstruir minha vida do zero é o Congresso de Biú. Por que nós fizemos um congresso daquele clandestino? Porque nós fazíamos um congresso clandestino, fizemos o Belo Horizonte de Barim, mas só que nós fazemos com 125, 200 delegados. Aquele nós fomos fazer com 800 e num local que nós só soubemos quando chegamos lá, porque era clandestino o local, sem nenhuma condição, mas nenhuma mesmo, não é nenhuma. Você vê as fotos. Quando eu cheguei lá, eu tinha vontade de chorar. Eu não tinha nem lugar para dormir, 50 pessoas, e tinham quase 500, 800, 900 pessoas. Se nós chegássemos lá com a pauta definida, com as chapas prontas, com as teses escritas, e um dia votássemos tudo e saíssemos, nós tínhamos feito o congresso. Mas não foi isso que aconteceu. Só para definir o credenciamento, todo mundo conhece isso hoje, e definir a pauta, você imagina, para compor a chapa, o resultado foi cercado, fomos presos. Eu fiquei 11 meses preso. Fiquei em condições, porque eles transformaram nós em garoto de propaganda para provar que não tinha tortura, que nós éramos bem tratados. Fiquei em Itaipu, no Forte Itaipu, depois do 2º BC de São Vicente, eles não queriam nós. Eles jogaram nós uma delegacia na Vila Mariana que vai ser a sede do BT depois em frente, ali na Lóia. Está lá. Vai ser o escritório do Lula mais embaixo também. Até a fundação parece que teve lá alguma coisa. eu fico preso lá com o Vladimir Travassa, depois o Vladimir vai para o Rio e eu e o Travassa aí, em cima, uma quarta R, que está um da onde o Lamarca saiu. Você imagina, uma lavagem, a comida, eu fiquei preso no lugar, cabia um colchão de solteiro, eu, cada um num lugarzinho assim, quatro meses 15 dias sem sair, e na frente um corredorzinho, você imagina o tamanho, o comprimento e a largura de três colchões era o corredor. Nunca abriram essa célula, nunca saíram. Tinha um furo para cair água fria, uma privada no chão turca e água gelada, o inverno, que você imagina, que não tinha nada, tinha a estação ferroviária, a vila militar, o quartel, o inverno, eles jogavam água gelada para a gente morrer de penamoria, de tuberculose. Não, era um cão aquilo ali. Mas veio o sequestro embaixador americano e eu recomeço a minha vida. Vou para Cuba. Então veja a minha formação política qual é. Eu vou chegar no PT em 79, 80. Minha formação política é essa. Partido Comunista Brasileiro e a minha geração vai para a luta armada e eu debato isso, discuto, apoio, assumo a luta armada. Mas eu saio da dissidência, porque a dissidência começou a ter o mesmo vício que as outras civilizações, de que... Eu falo, não, disputa aqui na Assembleia. Vocês têm essas propostas? Não é a proposta do Conselho da OEA, não é a proposta do Direito da OEA. Vocês querem me baixar ou você entrar ali? Disputa aqui, vai para a Assembleia, defende. E eu me transformei numa liderança relativamente majoritária e ampla, porque eu faço um congresso aberto com cinco mil estudantes da OEA para legitimar a minha candidatura, porque a AP contestou na candidatura quando a Catarina Meloni disse que houve fraude nas eleições e não me aceitou como presidente. Eu falei, nós vamos disputar isso nas greves, nas ocupações e nas ruas. Quando nós começamos a fazer passeados com cinco, dez mil estudantes e eles com quinhentos, duzentos, nós começamos a fazer assembleias com milhares de estudantes e eles com centenas, acabou. e o congresso do CRUSP, tanto é que a Folha de São Paulo, ou Última Hora, na verdade, fez duas páginas manchete em cima, assim, se abriu o jornal, que era a minha vitória desse congresso, que o Sodré mandou reprimir, mas como tinha cinco mil estudantes lá, talvez a UNE tivesse feito isso também, feito o congresso da UNE no CRUSP com dez mil estudantes e os oitocentos de delegados dentro, porque nós transformamos o CRUSP em território livre, só depois do ato só no número cinco, que eles invadiram o CRUSP, o CRUSP era território livre como a Sociedade do Acadêmico também, porque à direita, o CCC, teve a Guerra da Maria Antônia, que foi uma provocação montada pela reitoria, pelo DEOPS, pelos órgãos de inteligência militar, e pelo CCC, porque eles estavam armados com bombas químicas feitas no laboratório, e não é verdade que era uma guerra de estudantes do Mackenzie e da USP, porque quatro dos cinco centenas do Acadêmico eram ligados à OE e à UNE, e o DCE também. Então, não era verdade, a maioria dos estudantes votaram em nós. Aquilo foi uma provocação, porque eu, inclusive, percebi que era uma provocação, retirei as barricadas que eles queriam que eu retirasse. Não adiantou nada. E veio o confronto, e veio o ataque à ocupação da Maria Antônia, que foi... Nós já tínhamos discutido no movimento de Santino Aue e na dissidência que vinha um golpe, que nós precisamos, inclusive, começamos a esconder gráficos, esconder recursos, buscar lugares para esconder liderança. Nós já tínhamos um sentimento... Aí vem a prisão. Quando nós íamos ser soltos, porque o Supremo nos deu a vias corpus, eles fazem o achatório no número cinco. Quando eles viram que soltaram, ficou eu, o Vladimir, o Travássio preso. Quando eles viram que soltaram os outros, eles fazem o achatório no número cinco, que nós não somos outros. Ficamos presos. E o sequestro me leva para Cuba. Quando eu tive a notícia, porque ao lado da nossa cela, que nós sobrevivemos muito por causa deles, tinham soldados presos. E um deles era um pouco chefe dos soldados presos e um pouquinho também chefe das contravenções lá dentro. O soldado quer saber de maconha, quer pular o muro para ver a namorada, quer desviar produto amoxerifado, quer comprar e vender alguma coisa, tudo preso por causa de, muitos por causa de disciplina. E no regime militar, você imagina como é que eles eram tratados. E eles não davam notícia, davam rádio para a gente ouvir, dava revista para a gente ler, dava, às vezes, sanduíche. Ele que me dá a notícia. cabineira, eu já estava com o cabelo já cortado pelos militares, mas eu usava. Eu cheguei na faculdade, eu era um metê, eu usava calçadinhas, eu tinha pouca roupa, a barba mal feita, um cabelão comprido. Naquela época, ninguém era assim, estou falando de 65. Eu era uma figura, inclusive na cidade mesmo, na rua, nos lugares que eu frequentava, eu chamava muita atenção. Era a geração de 68, era um pouco o retrato. Aliás, o padrão de beleza daquela época não tem nada a ver com hoje. Eu era magro, mal-nutrido, sempre não tomava sol. Mas eu chegando em Cuba, eu caía onde eu queria. Quando falaram que nós íamos para Cuba, eu falei para o Travás, já sei, porque tinha tido sequência, eu falei, já sei que eu quero, eu quero ir para Cuba. O Travás falou, eu não quero sair. O Mouradimir também não queria. Falei, não faça isso. Não diga. Quando os militares vêm aqui nos tirar, se nós não fomos fuzilados antes, eles não descobrirem. Porque se eles descobrem, o Elbrick, o Charles Elbrick, nós íamos ser fuzilados. Aliás, eles tentaram nos fuzilar no Galeão. É um choque entre eles, porque a oposição, o sequestro, toma a rádio nacional, lê o manifesto e manda tomar o Galeão. É que antes chega o brigadeiro, enquanto os militares que estavam lá, quase agride um que estava mantendo nós com essas condições, com violência e tudo. E manda o avião embora. O avião levanta voores, toma. A hora que o avião está levantando voores, estão tomando a rádio nacional e eu tomo o Galeão. Portanto, eu vou para Cuba já com definição do que eu queria. Falei, inclusive, para o delegado do Deops, que veio fazer me provocar na fila, lá nós, tudo amarrado, tudo para ir para o avião e me provocar. Falou para mim assim, se voltar, vai morrer. Eu falei, mas se eu voltar, também eu posso te matar. Você vê que a minha cabeça já estava no treinamento militar em culpa e foi voltar. tanto é que no final de 70, com o mês de 71, já estava no Brasil. Eu fui para Cuba, ficamos no México, com muita solidariedade, ficamos no hotel do El Bosco, com a CIA lá dentro, com a KGB, KG2 Cubana, com o Serviço de Inteligência Brasileira. E ela tinha que sair de lá. Aí houve uma discussão, quem queria, quem não queria. Bem, o Flávio Tavares corretamente ficou no México, ele era um grande jornalista, ele podia fazer uma luta contra a ditadura como fez, pela imprensa, tudo. O Ricardo Vilas Boas, que não tem nada a ver com o General Vilas Boas, que até hoje é um artista, um compositor, foi para Paris, também corretamente. O Gregório Bezerra foi para Cuba, foi para a União Soviética, porque estava com câncer. E os outros foram para Cuba fazer treinamento militar. Eu, como não tinha organização, cheguei em Cuba. Muita gente não entende por que eu tenho uma relação espetinha, sempre tive uma relação espetinha com o Sul. Por razão, muito simples, parece uma coisa burocrática, mas definiu a minha vida. Quando eu cheguei em Cuba, os cubanos perguntaram, cada um, eu sou da MR8, eu sou da VPE, eu sou da Helena, eu não sou de organização nenhuma. Então, a tua relação é você conosco. E ficou assim até hoje, ficou assim a vida toda. Eu fiz treinamento militar em Cuba e voltei para o Brasil. Fiquei clandestino um pouco no Nordeste, por isso que eu tenho muita relação com Pernambuco, Paraíba, e voltei para São Paulo e atuei aqui em São Paulo. A organização decide me tirar do Brasil por causa das quedas, da falta de condições materiais, porque me manter no Brasil era muito caro. Eu volto, é toda uma longa história que está relatada no meu livro para Cuba. Fico dois anos lá e volto de novo para o Brasil, porque eu tinha tomado decisão, porque os militares, quando nos trocaram para o embaixador americano, caçaram a nossa nacionalidade e nos baniram no Brasil. Falei, mas militar nenhum, general nenhum, caça a minha nacionalidade, eu vou voltar para o Brasil. E muito menos eu sou banido do Brasil, porque nós éramos a pátria, tanto é que nós não tínhamos passaporte. Eu saí de Cuba para ir ao Peru em 79, pegar meu passaporte, um salvo conduto da ONU. Eu não tinha direito a passaporte. Eu não era, nós morremos. Como a Nava Jato fez isso também com todos nós. E a mídia fez também. Esses dias eu falei, eu morri em dia 21. O dia que o Roberto Jeffs deu a entrevista, eu virei o maior bandido do país. E a partir daí eu morri para a Globo. Morri. Não existo. eu voltei para viver no Nordeste, no começo, em Rondônia, depois acabei com outra história, uma história no Paraná, onde eu fiquei clandestino. De abril de 75 até outubro de 79, onde eu saio ilegalmente para o Peru, para Cuba, e volto em 79 como se nunca tivesse voltado para o Brasil. Eu só cumpriu isso em 86. Eu tinha feito plástica em 70 para voltar para o Brasil. Toda a minha vida clandestina aqui. Em 77 eu começo a atuar, vim para São Paulo, fazer contato, relação. Então, o PT, o Lula, o Brasil, o que eu fiz quando eu voltei para o Brasil? Eu falei, bem, eu não posso fazer situação política, mas eu posso conhecer o Brasil. Porque quando eu fui para Cuba, na viagem no avião, eu falei, gente do céu, eu saí de Passa Quatro, uma cidade de 14 mil habitantes, em 61. Fiquei em São Paulo até ser preso em outubro de 68. Fui uma vez na Salvador, na volta, passei em Brasília para ver minha irmã e para fazer... Aliás, foi até o Mário Coves que me deu a passagem. Uma das razões que ele foi encaçado foi essa passagem que ele me deu, porque ele era muito amigo do meu cunhado, que era um jornalista importante, relevante, pela manhã morse, ela estava com a minha irmã, que está viva ainda. E tinha ido ao Rio de Janeiro e a Belo Horizonte. eu falei, eu não conheço o Brasil, eu não conheço o Brasil, nós íamos tomar os... de assalto ao poder, governar o Brasil, mas nem conheço. Então, uma obsessão. Lógico que eu conhecia o Brasil, porque eu tinha lido os clássicos, eu já tinha lido o Brasil, Caio Prado, Sals Furtado, Raimundo Faoro, Gilberto Freire, Hélio Silva, Zé Honório, Caroni, eu conheci, eu sempre estudei muita história, desde Adorno, Calógeras, sempre estudei história. E geografia também, eu acho que eu conheci, mas eu não conheci o Brasil, o povo, né? Eu falei, não, eu vou estudar o Brasil em Cuba. Em Cuba, nós estudamos muito o Brasil. Eu não conversei depois de 70, 64, nós estudávamos o governo, os atos, fazíamos documentos, análises, como se fizesse um curso, um curso acadêmico, para fazer um mestrado. E quando eu voltei, todo mês eu ia para uma região do Brasil, conheci. Todo mês. Pegava ônibus, andei de ônibus, eu sofri, imagina, ônibus de 75, 76, 77, 78, andei pelo Brasil todo. Conheci tudo. Andei, andei, andei. Eu queria conhecer o Brasil. E eu lia, meio escondido, jornais, porque, eu queria falar de política, porque chamava atenção. Imagina que eu cheguei, ainda com a repressão, em 75, cai o Partido Comunista, eles reprimem o Partido Comunista para destruir o Partido Comunista, como destruíram o PCdoB naquela chacina da Lapa, que mata os principais dirigentes do PCdoB que estavam no Brasil. Depois fizeram, quando eu cheguei no Paraná, eu parei, por causa da repressão. Eu não ia ficar em Cruzeiro, Moarama, apesar que tinha uma base de apoio no Moarama. Já faleceu que eu e o Mussouma, o José Alcindogio, que está vivo. Nem era de organização, era um médico fantástico. Naquela época, ambientalistas, imagina, em 75, um homem fantástico, que conhecia todo o Paraná, Paraguai, jovem, ele andou a cavalo de barco e a pé por toda a bacia do Paraná, Paraguai, e viu o extermínio dos índios acontecer ainda, jovem, crianças, entendeu? E como é que foi a devastação e a ocupação do Paraná, para o café? Então, eu estava... Quando eu saio, em outubro, vou a Cuba tirar a plástica, pegar meu passaporte e volto, eu já volto, eu já tinha acompanhado as greves, tinha acompanhado a luta contra a Ecaristia, tinha acompanhado a eleição de 74, que o MDB perdeu. Eu já sabia que... Eu tinha acompanhado o surgimento dos sindicatos, dos grandes sindicatos, e já tinha ouvido a voz rouca do Lula várias vezes, lá em São Bernardo, chamando a luta, a grande liderança que surgiu. E também já sabia que estava acontecendo no Partido Comunista, no MR8, já sabia que o PC do B, já tinha... Então, para mim, quando eu voltei, eu ganhei... Os outros exilados, que eu tenho vivido no Brasil, eu ganhei uma vantagem que eu considero fantástica. Quando eu chego, eu dou uma entrevista. Eu já, de certa forma, sinalizo sobre o PT. Eu já tinha consciência. A proposta do PT já estava na praça. Tinha a proposta do Partido Popular, do Partido Socialista, e aí surgiu a proposta do PT, que já é história, como é que surgiu tudo. E o Paulo Vanucchi e o Frei Beto me levam para conhecer o Lula. Eu conheço o Lula. Logo depois, eu comecei a participar do núcleo, chamado Núcleo das Estrelas, na Rua Augusta, na BI, que era só artista intelectual, eu suplici participava, personalidades. Comecei a participar daquele núcleo. E comecei, portanto, e comecei a recontatar, recontatei a natural com meus companheiros da ELN. Chamava o ativo da ELN. Paulo Vanucchi, Carlinhos Lichtenstein, Márcio Urbano Vilela, Paulo Tárcio Venceslau, Morano, que é médico, daqui a pouco eu lembro o primeiro nome dele. Quem mais? Bem, no Rio Grande do Sul, tinha um companheiro também que depois até participou do governo do Dutra, que eu sempre reencontro, daqui a pouco eu lembro o nome do Dutra, Reinaldo Morano, que era Reinaldo Xixi, Reinaldo Morano. Daqui a pouco eu lembro o nome do Gaúcho. Chegamos à conclusão que nós tínhamos que ir dissolvendo o PT, não tínhamos que criar uma organização como o MEP, depois Força Socialista, como a Convergência, como o Trabalho. Mas a nossa concepção era que os sindicalistas, os católicos, e a esquerda marxista, a esquerda que participou do Internado, a esquerda, devia constituir uma coluna, um vertebral de um partido novo. Não era uma frente política como as outras tendências achavam. Por isso é a história de duas camisas. Porque muitos estavam no PDT e no PT, no MDB e no PT. Era abraçar o PT como um partido, novo tipo de partido. Estava evidente que era. e para isso o sindicalista era na coluna, era o coração disso, a alma disso. Fiquei a sébia, as pastorais, os milhares de... Essa militância da Irene, que saiu das prisões, já foi para os bairros, já foi para a assessoria dos sindicatos, já foi para assessorias das pastorais, das instituições de direitos humanos, já voltou para a universidade para terminar os cursos, já havia uma autocrítica na prática do trabalho, porque evidentemente que a luta armada, você pode dizer, ela está justificada como imperativo ético, moral, de lutar contra uma ditadura. E também é um método de luta. Você não pode... Quem rompeu a legalidade usou azar, mas foi para os militares, para as elites brasileiras naquele momento, foi um golpe militar. Nós tínhamos direito à rebelião. Não é essa a discussão. É que a forma, o momento, que nós fizemos foi um erro. Porque o militarismo, o voluntarismo, acabou predominando. E também o nível de repressão. Depois também era muito difícil combinar a luta social, a luta de massa com a luta armada. Mas nós negamos a luta institucional. Nós fazíamos o campeão de voto nulo em 66. Foi um erro também. Então, nós também fizemos a autocrítica na prática. Vamos para os bairros, vamos para a luta popular, vamos para o trabalho de formação, vamos para o trabalho sindical, vamos para o trabalho de associação de moradores. E foi uma revolução política. Os próprios centros acadêmicos se voltaram para os bairros também, com o sistema jurídico, com cursinhos, com atividades culturais. Que, aliás, hoje é uma demanda e uma necessidade de novo. Nós saímos de novo. Então, nós nos encontramos no PT. O Lula nos convida... Isso aí começa as histórias. O Lula nos convida para ser membro do Diretório Nacional. Porque nós assinamos o ato de fundação do PT. Nós somos um dos 111 fundadores do PT. O Lula queria uma ligação com o movimento estudantil de 68, com a geração de 68, e com essa geração também que participou da resistência à ditadura. Em armas ou não. Muitos não assumiram a tese da luta armada. Tese não, porque virou prática. Nunca houve guerrilha no Brasil, luta armada no Brasil. No Brasil houve tentativas de treinos, campos de treinamento que não deram certo, de implantação paraguaia. Paraguai e ações armadas de expropriação, de propaganda, treinamento de torturadores. Nunca houve... Nunca se conseguiu destituir... Porque não houve também apoio popular a isso. Houve uma... Só para registrar. Nós não aceitamos. Eu falei, não, eu vou para o Diretório Zonal do Jornal Paulista, e o Vladimir também, e o Travássio também. Depois nós fomos convidados para ser candidato a deputado. Falamos não. Se vai ter um candidato, e eu, Travássio e o Vladimir, vamos travar ser candidato em São Paulo. Como o genuíno foi e se elegeu. E eu e o Vladimir falamos não. Eu falei, eu não quero ser parlamentar, eu quero me dedicar à construção do PT. Eu já tinha na cabeça, certo, que era uma oportunidade histórica única que estava acontecendo no Brasil. Que tudo o sonho da nossa geração de ter um partido de massa, de trabalhadores, de social. E ela estava ali na nossa frente. E que a ditadura podia cair nas ruas. Nós podíamos derrubar a ditadura nas ruas. Como a campanha das diretas provou. Então, nós... Para mim, aquilo era o sonho da minha vida. Então, eu falei, eu vou me dedicar a isso aqui. Quero construir o PT. Quero transformar o PT em um partido. Depois vai chegar em 95, eu vou... O que eu aceitei ser candidato a presidente do PT? Eu me filiei ao PT com muita facilidade, assinei atos. Eu não tive papel nenhum no Sion, na fundação, na redação dos textos. Mas era um filiado mesmo. E tinha mais, vamos dizer assim, o meu passado. Porque eu estava começando a fazer atividade. Eu tinha que me sustentar. Eu tinha que fazer faculdade de novo. Eu fui trabalhar de auxiliar administrativo na semana de atividade. Eu fiz teste da tilografia para ganhar três salários mínimos. porque eu tinha o Zeca e a Clara no Paraná. E eu tinha que ir em São Paulo. Eu morei na casa do Cláudio Abrano, mas de favor. Não de favor não, porque eles me consideravam a família. Eu já tinha me escondido na casa deles em 68. Depois eu aluguei um pequeno apartamento na Pinheiros, Cafaria Lima. E morei ali. Depois eu casei. Fui morar na rua. Harmonia com a Angela Saragossa. Depois eu só voltei a filha, a Joana, na campanha de 89. Eu me casei em 81 com ela. Então eu assumi aquilo para mim. E fui para os diretores zonais. Fui fazendo filiação nas ruas. Mas fiz muita filiação. Bati muito chão sábado e domingo. E eu trabalhava na Assembleia o tempo todo. Estudava na PUC. Andava de ônibus. Liberadora. E ganhava muito pouco. Na verdade, Dona Irene Terra Saragossa, que foi uma sindicalista, foi presa na ditadura, perseguida, viveu em Plandestina, católica, parxista católica. Ela ajudou. Na verdade, me ajudou. Ela e a Angela moravam na casa delas. Ela mandava cesta básica para nós. E eu para mim, fazer política. Sempre foi um anjo da guarda. E eu comecei a atuar no PT. Mas, sem, né? Fui convidado a participar ainda. com o diretor da organização. Eu aceitei e fui para essa atividade. E na Assembleia, eu comecei de auxiliar administrativo, comecei a me meter em tudo. Não, vamos... Precisa ter um assessorio da liderança, precisa criar estudos técnicos, vamos organizar esse gabinete. Eu não era nem chefe de gabinete, nada. Tanto é que teve um momento lá na Assembleia que os velhos funcionários, burocratas da Assembleia, que tinham emprego, e eu, diabo, esse cara chega aqui sete, oito horas e fica aqui sete, oito horas, nove horas da noite. O que que esse Zé Dirceu? Ele só trabalha. E eu comecei a trabalhar dentro da Ligabinete de Liderança. Começamos a revolucionar, realmente. Naquela época, tinha acabado a ditadura. Não tinha poder de iniciativa legislativo. Só era a Constituição de 88. O legislativo... Então, era uma coisa nova. Deputados, qual era a minha visão? Parlamentar do PT tem que construir o partido e mobilizar a população para a luta contra a ditadura. E atuaram no legislativo, evidentemente. Nunca fui daqueles que achavam que aquilo era um instrumento só para construir o partido e fazer a revolução. Sempre achei que tinha um espaço para ocupar. Eu entro para o diretório regional, vou ser secretário de formação política. Veja bem. Mas aí nós já estamos... nessa articulação, que vai chamar de articulação de 113 depois, de sindicalistas, católicos... E já estou me chocando com as tendências organizadas dentro do PT. E eu começo um trabalho de foco mineiro. O PT não tinha sede. Era no escritório do Ayrton Soares, do Luiz D'Onger Hald, onde funcionava também a Comissão de Anistia, ali na Bela Vista. Nós alugamos uma garagem na Rua Santo Amaro, que sai na Câmara Municipal, não é a Santo Amaro de Santo Amaro, que sai na Praça Pera Arabaito, onde tem a Durcida Jovem dos Santos ali, tem o Silvio Santos, tem o Teatro dos Excelsos ali. alugamos uma garagem ali, mas uma garagem larga, funda. No fundo, fizemos um aquário, que era executivo, na entrada, a livraria e a tesouraria, que o Rochinha ficava lá, e aí depois as secretarias. Nós começamos a fazer cineclube, cartilha, curso de formação política. Aliás, até ali, eu estava lembrando, que era o MST, nós começamos a discutir o jornal do MST um dia, que eles foram lá discutir comigo, para a gente apoiar o jornal do MST. E eu comecei a fazer esse trabalho. Depois, sou eleito secretário-geral do PT. Mas aí já é uma história que já é o sinal do que aconteceu no PT. Nós já começamos a formar um núcleo totalmente sólido com essa concepção que o PT era um partido, não era uma frente, que não podia ter duas camisas, que o PT era um partido de baixo para cima, o partido de massa, o PT era um partido socialista, mas já começamos a dar importância para a luta institucional e para a questão de programa de governo e das eleições, porque em 82 teve eleição. Vote um, dois, três, vote no PT, o resto é burguês. Não tinha... Era plataforma de luta contra a ditadura. A ideia era que a ditadura ia cair, nós iam fazer revolução. Não tinha um programa para governar uma cidade, para exercer o mandato de vereador, deputado, senador, ou para ser prefeito, governador, presidente. Era mais aquela plataforma correta e ou era a Assembleia Nacional Constituinte ou era a greve-geral de rubro. O general começou um choque já de táticas e divisões sobre o caráter do PT. Porque muitas organizações se consideravam a vanguarda do proletariado, essa coisa que parece um pouco hoje até inacreditável, e se comportava como tal dentro do PT. Sendo que, na verdade, a vanguarda do proletariado era o vencedor dos bancários, metalúrgicos, químicos, os professores, eles que eram a vanguarda. E grande parte estavam filiados ao PT, não totalmente, porque até a década de 80 do Partido Comunista Brasileira dentro da esquerda não tinha muito peso. O movimento sindical, e vocês lembram do Conclat, do que aconteceu, né? Na divisão. Então, eu passei a me dedicar exclusivamente ao PT. Em 86, eu opto por não ser candidato a deputado federal, porque eu não queria sair de São Paulo. Porque vamos lembrar que, nessa época, o PT, dois terços, era São Paulo. E o movimento sindical era muito São Paulo. Era a primeira vez na história do Brasil. Era muito São Paulo. Isso aqui foi demarista, foi malufista, foi antijetulista, né? Fez a contra-revolução de 32, né? E, sobre a bandeira do constitucionalismo, na verdade, era contra o caráter da revolução de 30. nós, entre 81 e 85, certo? Fazemos essa mudança no PT. Como é que o PT formou uma primeira executiva? Djalma, Sucote, Nevanir, José Álvaro Moisés, Rui Falcão, Marco Aurélio Garcia, Eder Sader, o Luizão, que estava no meio ambiente, estava no Rio, agora daqui a pouco não lembro o nome dele, a Janete. Luizão, pai da Laura Carvalho, né? É isso. Um grande amigo até hoje. Era da Força Socialista. Ele estava com o Paulo Frates quando ele foi para o PSB, para o PDT, para o Brasil, ali, aquela história que o Paulo Frates teve. Não tem ninguém mais lulista que ele hoje, mas, aliás, amigo pessoal, familiar nosso e do Lula também. Então, uma executiva que dá, com a participação de mulheres também, dá uma ideia, certo? Já como é que o PT de São Paulo conseguiu construir um grupo muito representativo, com muita experiência política, muita capacidade de formulação e com grande capacidade de mobilização social também. Porque ali tinha, já tinha 30 anos de luta, né? Vários que estavam ali. eu falo isso porque é dali que vai sair a campanha das diretas. Porque o debate era constituinte, greve geral derruba, e essa ideia que depois vira, quero eleger o presidente, né, das diretas, surge aqui em São Paulo. Então, eu acabei me transformando numa referência também da articulação de 113 e virei secretário-geral do PT de São Paulo, que era secretário-geral do PT de São Paulo, ainda ser deputado estadual em São Paulo, aí eu quero falar de algo que para hoje é fundamental. O que eu fazia? Eu construía o PT. Eu trabalhava na Assembleia de 81, 86, funcionário da Assembleia é funcionário, tanto é que quando eu me elejo deputado, eu sou tratado pelos outros funcionários, de uma maneira de que eu tinha um inside information, um privilégio de informação, que era tudo que eu queria, meia hora estava na minha mão, eu sabia de tudo, porque eu trabalhei mesmo na Assembleia, mas eu construí o PT em Osasco, em Guarulhos, em Diadema, na Alta Paulista, até Marília e na região de Ribeirão Preto, todo o tempo, toda essa década de 80, eu fiz isso. Apesar que eu fui secretário-geral do diretório de São Paulo e depois fui secretário-geral nacional em 87, que era também um cargo que fui até 91, secretário-geral nacional. Depois eu volto na presidência do PT. Então, a minha relação, a minha vida com o PT é de baixo para cima. E eu construí o PT junto com a militância com esse espírito. A primeira definição do PT era algo tão novo, era um sonho das nossas gerações, era uma oportunidade única na história, que nós vimos abraçar, nos dedicar. Eu dediquei minha vida ao PT, praticamente, porque eu não fiz outra coisa que construir o PT. Apesar que eu fui deputado estadual federal, porque eu estava governador, 94, perdi, apesar, eu fui, na verdade, um construtor do PT, um militante do PT, que eu sou hoje com muito orgulho. A única coisa que eu sou hoje é só isso, tanta coisa, eu sou militante do PT. Então, essa trajetória que desemboca, quando é que eu começo a me transformar numa liderança que, inclusive, os dirigentes do PT que tinham a nível nacional e as lideranças dos outros partidos, começam a me ter como interlocutor em referência na campanha das diretas, que eu represento o PT no comitê de São Paulo, e São Paulo é, depois da campanha das diretas transbordou para todo o Brasil, mas foi no Paqueiambu em novembro, dia 25 de janeiro, na Praça da Sé, e o apoio que o próprio MDDB deu, PMDB já deu, Franco Montoro, que levantou o Brasil, na verdade, para as campanhas diretas, e também pela construção orgânica, institucional do PT, porque eu entrei num debate, numa discussão com as tendências chamadas de esquerda no PT, porque é uma questão de programa de governo, como eu fazia um seminário de formação política, comecei a querer discutir programa de governo para as candidaturas, que era óbvio, e aí houve um choque, porque, e houve um debate se o PT se legalizava ou não, todo mundo esquece, viu? Houve esse debate, muitas correntes dentro do PT eram contra a legalização do PT, houve um debate sobre a participação do PT nas eleições, e houve um debate sobre se o PT era um partido alguma frente, então, o PT, na verdade, é um partido, ele se transformou, governou o Brasil quatro vezes, uma referência internacional, fundou o Fora de São Paulo, porque ele conseguiu fazer algo que só em certos períodos de história você consegue, o PT construiu as suas ideias, seus problemas na experiência, na luta, quando sentava na mesa para discutir programa, para discutir propostas, eram lutadores populares, sindicalistas, acadêmicos, servidores públicos, técnicos, servidores públicos, parlamentares, dirigentes sindicais, que depois o Lula vai reproduzir essa experiência no Instituto da Cidadania, de 90 até 2002, assim que nós construímos o programa, nosso programa não foi feito por técnicos, por iluminados, nós fomos aprendendo a atuar no parlamento, até porque o Brasil estava desaprendido de atuar no parlamento, porque o parlamento não tinha poder, nós fomos aprendendo a reivindicar, combinar a luta reivindicatória e demandar perante o Estado creche, ônibus de qualidade, saneamento, escolas de primeiro grau, fomos aprendendo a lutar propostas de saúde nos bairros, se você andar por um bairro de São Paulo e começar a lembrar das lutas da segunda metade de 75, 80, 90, você vai ver que quase todas as instalações e conquistas foram feitas pela luta popular e política, e idem todas as grandes vitórias que nós tivemos na Constituição de 88. Eu fui constituinte aqui em São Paulo, não fui constituinte nacional. Então, essa é muito importante para o PT de hoje, retomar, quando fala retomar as raízes, é retomar isso, a memória de como o PT foi construído, por que ele se transformou no partido da maioria dos brasileiros quatro vezes, por que ele se transformou no partido mais importante do Brasil e da América Latina, por que até o modelo do PT, não o modelo de organização, mas a concepção política do PT se espraiou por toda a América Latina, do que nós construímos na luta social e política e nos apoiavam nos fatos, nos fatos, na vida real de milhões de brasileiros. Minha experiência começa a mudar completamente quando eu me elejo deputado federal em 90, eu passo, eu já tinha uma atuação a nível nacional na campanha das diretas e depois na constituinte, porque apesar de eu ser deputado estadual, como era secretário geral do PT, eu participei da formação, que o PT é o único partido que apresentou um projeto de constituição, que aliás não votou a favor, mas assinou por causa dos problemas que nós enfrentamos hoje, forças armadas, problemas que nós enfrentamos hoje do poder judiciário e várias outras questões que o PT declarou o voto porque dizia não, a tutela militar, o elitismo do judiciário, o fim da politização do judiciário, que já era um temor, a questão da terra, a questão tributária e bancária, são temas que vão nos perseguir até hoje. Eu fui do Instituto Estadual, trabalhei na área de Ciência e Tecnologia na Constituição Estadual, trabalhei na área de Segurança, aliás, eu sempre me preocupei pela Segurança Pública, fui vice-presidente da Comissão de Segurança Pública, sempre atuei nessa área. E na área de Ciência e Tecnologia, inclusive a proposta de ter o recurso do ICMS para a FAPESP foi nossa, de priorizar o capítulo de Ciência e Tecnologia, eu que fui o coordenador desse capítulo da Constituição Estadual. E durante esse período todo, que é a década de 80, nós fomos construindo também a candidatura do Lula para o presidente da República, em 89, que vai ser decisivo para todo o futuro do PT, porque ninguém acreditava nós fizemos uma campanha que foi feita num acúmulo de lutas da década de 70 e 80 e na militância voluntária, com pouquíssimos recursos, na liderança do Lula. E veja bem, coisa importante, 89, depois de 21 anos de ditadura, as forças progressistas, nacionalistas, democráticas, de esquerda, de socialista, fizeram 45% de votos. Brissola e Lula, 35, Mário Covas, 10, Mário Covas e Ulisses Guimarães, que era uma oposição à ditadura, mas uma oposição a Mário Covas, já dá quase 45%. A força política que nós acumulamos, que foi quebrada pela eleição do Collor e depois pelos oito anos do Fernando Henrique Cardoso, mas não perdeu, parecia que tinha perdeu o seu impulso histórico, mas não tinha perdido o seu impulso histórico. Até porque nós, na luta da Constituinte, na luta do impeachment do Collor, na oposição do Fernando Henrique, construímos. E eu deixei, de certa maneira, a frente da articulação, deixei de certa maneira a executiva entre 91 e 92, porque eu discordei da condução que estava sendo dada a articulação, que depois virou campo majoritário. Discordei, porque a ideia que começou a surgir havia uma oposição muito forte nas nossas políticas. Vamos lembrar que nós perdemos a direção do PT em 93, porque surgiu uma ideia de dissolver as correntes dentro do PT. Eu tinha uma síntese muito objetiva, eu falei, vai dissolver a articulação e as outras não vão dissolver. mas aí o Mercadante, o Genuíno, de certa maneira, que estava se aproximando, o Guxiquem, eles estavam convencidos disso, o resultado que nós perdemos. A direção do PT em 93 em Brasília e eu me afastei. Eu já tinha perdido a liderança por Vladimir, apesar que a maioria me apoiava, mas aí teve o centralismo da NST, pressão, e eu perdi por um voto e virei vice-líder, trabalhei com o Vladimir, não teve problema nenhum. Todo mundo conhece a minha disciplina e meu... Eu fui educado numa escola no Partido Comunista Brasileiro, depois fui educado, fiz treinamento militar, eu venho de uma geração que a questão da disciplina e da lealdade é muito importante. E eu divergi, me afastei. E fui candidato a governador também numa crise porque o entorno e a direção da campanha do Lula queriam apoiar o Mário Covas, queriam fazer uma lição, uma aliança ou aberta ou uma aliança na prática com o Mário Covas. Eu fiz uma campanha meio perdida para governador, apesar que eu tive a maior votação que o PT tinha tido até agora, porque acertei na estratégia de disputar com o ex-prefeito de Osasco-Rossi e não com o Mário Covas a eleição. E também tive outra compreensão sobre como enfrentar o Plano Real, porque eu não... Acho que nós não conseguimos compreender a natureza e o caráter que, aliás, o Mário Covas explicou com detalhes. Quando eu vi o Mário Covas explicando, eu falei, bem, a inflação vai cair. Outra coisa é que tem as consequências depois do Plano Real, que não fizeram ajuste fiscal, fizeram o câmbio fixo, aumentaram a carga tributária de 7%, venderam um patrimônio de 1 trilhão por 100 bilhões, dobraram a dívida pública no Brasil, porque pagaram juros de quase 30% real em três anos, você imagina a dívida pública. Mas que a questão da inflação, por uma explicação todo histórico, ia ser equacionada, ia. E, na verdade, nós nunca tivemos uma política para enfrentar a inflação. Muitos dirão que sim estruturalistas, mas nunca tiveram. Nunca tiveram uma compreensão. Lá não tínhamos experiência, compreensão ainda real dos grandes problemas do país. Apesar que nós tínhamos um programa de reformas estruturais para o país correto. Outra coisa é governar como o Lula governou de 2002 e 2010 e a Dilma de 2011, se não fosse derrubada até 2018, 2019. Talvez a gente elegesse o Lula em 2018. Sem a Dilma nós íamos eleger se ele não tivesse sido impedido ilegalmente. E eu me afasto, perco a eleição para o governador, o Lula perde a eleição. Aliás, a direção da campanha do Lula eram três correntes completamente antagônicas que dirigiram a campanha. As consequências da vitória, da chamada esquerda de 93, 95, ela nunca analisou, nunca avaliou. parece que não aconteceu. Não é à toa que nós voltamos em 95. Eu fui visitar o Lula, ele me convidou, eu pensei que ele ia me convidar para trabalhar no Instituto da Cidadania ou na Fundação Perseu Abrano que estava sendo fundada. Estava para ser fundada, né? E eu fui com essa expectativa. Fiquei surpreso quando o Lula falou para mim, porque quando o Lula me convidou para ser secretário-geral do PT, quando nós discutimos isso na articulação, a ideia era reproduzir o que nós fizemos em São Paulo a língua nacional, que organizasse o partido a língua nacional. Coisa que eu não consegui fazer por ele em circunstância de 87 até 91 dentro da executiva nacional. Porque, na verdade, havia uma disputa política ali dentro. Houve muita resistência ao meu papel no PT. Inclusive, eu fiz a campanha de 90 com vários deputados federais do PT ligados à Igreja Católica fazendo campanha contra mim, campanha de comunista, campanha anti-luta armada, campanha anti-domínio da ELN do PT, só para ficar registrado aqui historicamente isso. Eu pensei que eu não ia me eleger. Eu esperava 60 mil votos, tive 38. Para vocês terem uma ideia. Eu só me elegi porque eu tinha muito trabalho de construção do PT no Brasil e tinha tido um papel importante na campanha das diretas e também no próprio movimento como secretário-geral nacional do PT, nacional, da constituinte, tudo isso. Eu tinha tido esse papel e me elegi deputado federal graças à militância do PT que me apoiou nessas regiões e os vereadores e os prefeitos que tinham sido eleitos em 88 com meu apoio como deputado estadual. Senão, não teria sido eleito. eu me afasto de 91, 92, sou candidato a deputado governador e o Lula me convida para ser presidente do PT, candidato a presidente do PT e falou, mas senhor, eu falei, mas vamos perder porque estava uma desorganização muito grande no nosso campo e a famosa articulação de esquerda na hora da verdade, que foi se dividindo e hoje uma força muito minoritária do PT que remanesceu dela porque outros setores estão ou na articulação ou no novo rumo ou em outras forças, ainda tinha uma força tanto é que eu ganhei 2 votos a tese e 18 votos a presidência do PT e surpreendentemente o Plin de Aluta Sampaio era o candidato contra mim mas queria ser eleito com consenso que o Lula retirar a articulação retirasse e o Hamilton Pereira que é meu amigo e companheiro sempre foi que nós vemos da Eliane, inclusive que ele que me disputa comigo e eu venço com a surpresa de todos eu venço a eleição que me torna presidente do PT para mim foi uma surpresa muito grande o convite do Lula para me assumir a presidência do PT eu não esperava eu tinha disputado o governo de São Paulo tinha perdido a eleição estava montando o escritório de focacia eu tinha saído da campanha relativamente politicamente assim relativamente confortado pelo menos porque eu perdi a eleição mas a nossa bancada deputada federal cidadão cresceu a votação cresceu comparado com 80 com 86 né e 90 82 não dava para comparar porque bote no 3 o resto é burguês é jogo duro né foi uma campanha que o PT estava aprendendo a fazer campanha eleitoral né desde 60 nos anos 60 que não tinha eleição a governador a última foi em 62 porque em 65 teve mas não em São Paulo né o Ademar foi cassado e veio abrir o Sodré se não me engano já pelo colégio eleitoral né então depois veio lá do Naterra né depois veio o Maluf então é outra história e eu o Lula me convidou eu pensei até que ele ia me convidar porque estava nação constituindo a fundação Perseo Abramo né era a ideia de fundo partidário fundação não a fundação Perseo Abramo porque não tinha nome e a ideia do Instituto também né que ele fosse me convidar para trabalhar no Instituto no Instituto Lula e e ele me surpreendeu eu estava um pouco afastado da articulação é eu tive um desentendimento muito sério acho que eu já relatei isso com o Luiz Cuxiquenho Luiz Mercadante e José Genuíla que foi a a invenção deles como dizia minha mãe que era melhor acabar com as tendências só que acabou só a nossa as outras não acabaram nós perdemos o encontro então houve uma certa diluição o Congresso de 91 que é o primeiro Congresso do PT foi um choque muito forte entre uma ideia no fundo era de refundação de um PT que era na verdade um Partido Social Democrata né uma releitura de ditadura do proletariado algumas discussões que não cabiam muito no PT porque o PT nunca foi um partido marxista-munista nunca foi um partido comunista outra coisa é que o PT sempre foi um partido que abraçou o socialismo que adotou o socialismo que pregou o socialismo ali já criou um mal-estar muito grande porque eu na verdade não era o presidente do PT mas eu acabei jogando um papel de fazer uma ponte né e tentar encontrar um caminho do meio que acabou acontecendo se você ler as resoluções pelo Congresso ela ao mesmo tempo que renega a ditadura do proletariado luta armada e reivindica o socialismo não no modelo soviético nem na social-democracia ela tem um compromisso o poder não se toma mas se constrói um pouco gramichiano vamos dizer assim né pra fazer um resumo ali já ficou um mal-estar depois eu fui derrotado na eleição como líder uma coalizão um pouco esdrúxula porque foi desde deputado que sorteou se votava Nenino Vladimir isso aí porque depois me confessou tô falando sério né até deputado foi centralizado que é o caso da Lucy Choynasky foi centralizada pelo MST e o Lourival Freitas também três deputados perdi por um voto pro Vladimir já era um sinal que nós estávamos perdendo a maioria no partido ainda que eu virei vice-litor do Vladimir como eu e o Vladimir são companheiros até hoje quase irmãos né eu fui trabalhar com ele não houve nenhum problema eu fui trabalhar porque é o meu meu modo de ser né todo mundo me conhece eu sou disciplinado fui trabalhar e é que encerrei o assunto e a bancada tocou a vida dela sem nenhum não teve nenhuma tensão na bancada por causa da eleição mas no partido a tensão era muito grande e a articulação de esquerda já estava quer dizer a criança já estava crescendo no útero do PT entendeu já estava o PT já estava grávido da articulação de esquerda que vai governar o PT como eu já falei naqueles anos né o resultado é que quando chega em 95 no congresso lá em Guarapari no Espírito Santo o Lula propõe eu falo pro Lula nós vamos perder de corrente de tendência eu entendia né e de fazer luta interna também né eu sou não pode dizer que eu não sou o principal criador da articulação do 113 entendeu porque até porque havia outras lideranças mais expressíveis do que eu mas o anfíbio que eu era um líder de movimento estudantil organizador já dentro do PCB e da dissidência né e era um militante também partidário já tinha sido deputado era um construtor do PT e já tinha uma experiência longa na campanha das diretas que reproduziu um pouco o meu papel no movimento estudantil então era um anfíbio de organização de partido de clandestinidade de tudo de papel de partido eu tinha uma experiência já de vida né porque o PT de São Paulo foi se construindo como um núcleo dirigente importante né e também foi se organizando a primeira sede do PT eu já relatei nós saímos do escritório do Luiz Eduardo Agraal do Aide Soares que foi importantíssimo para o PT né para ter a primeira sede do PT eu acho que em todo o Brasil ali na Santo Amaro numa garagem né uma garagem ampla aquelas garagens de automóvel né ampla mas era a sede né então eu eu assumi a tarefa e nós fomos que é o fato mais importante de 95 vamos dizer assim né que vai vai virar o PT né nós fomos para Guarapari muito tensionado porque articulação de esquerda apesar da derrota de 94 apesar das dissidências que já tinha o partido estava empatado vamos dizer assim na verdade nós estávamos em minoria se construiu essa maioria lá né o partido da Sampaio se lança candidato com a tese que ele seria o candidato desde que fosse o candidato único quer dizer desde que a dissidência o apoiasse que o Lula o apoiasse né e foi veio a pressão disso né ou seja ao invés de fazer fazer o balanço do que foi a gestão da articulação de esquerda do que foi a campanha de 94 e retomar a linha programática da articulação de 113 e atualizá-la porque o que que era o meu vamos dizer assim o meu pensamento as minhas três linhas básicas o PT tem que se transformar numa instituição o PT não é mais movimento não pode ser só um partido tem que ser uma instituição eu falei isso na primeira entrevista segundo o PT tem que assumir que é governo não pode fazer oposição aos seus governos quem te elegia é depois fazer oposição quer dizer do ônus não do bônus quando chegava a hora de decisões administrativas econômicas políticas duras desgastantes impopulares o partido virava oposição eu falei não nós vamos ser governo o projeto esse debate essa discussão hoje parece um pouco etérea mas eu me lembro como se fosse hoje eu era secretário de formação política do primeiro diretor regional de São Paulo você vê que coisa né quem diria que eu fui secretário de formação política e comecei com o cine clube leitura apostilha até um economista que hoje o Gernard de Oliveira né que é muito legal estucando fez a primeira cartilha que eu não sei se foi o Enfio ou foi o não foi o Enfio não quem fez a parte de gráfica né a parte de ilustração foi um grande cartunista daqui a pouco eu lembro o nome tinha todo um programa de formação política no Estado e eu tava com a ideia fixa além do PT nós tínhamos governado e eu me lembro como se fosse hoje que as primeiras formação política próximo de eleição de 82 como nós falamos em discutir programa de governo nas salas das comissões da Assembleia as tendências chamadas de esquerda se levantarem armas tomar o poder revolução pra caricatura lógico que não era assim eu falei mas como nós temos que ter um programa de transporte de saúde de educação de habitação temos que ter um programa para o orçamento temos que ter um programa tributário temos que ter um programa saneamento temos que ter um programa para governar quer dizer essa ideia que o PT ia governar não era tão simples assim não porque havia uma corrente que vinha na luta contra a ditadura a greve geral derrubou o general o povo na rua derrubou o general que era a ideia de derrubar a ditadura e começar uma revolução lógico que nós queríamos derrubar a ditadura na caminhada direta uma corrente que não principalmente no MDB ficou evidente não é que não queria queria derrubar nem legalmente e a questão da greve geral da CUT que houve muita marcha e contramarcha a favor contra a greve geral foi mortal para a campanha da direita se a CUT junto fecha consegue fechar o comércio junto e o transporte junto não era uma greve da classe operária industrial mais avançada mais ligada já às lutas do PT e da CUT era uma greve contra uma ditadura greve do povo do serviço do comércio dava o caráter eu já falei sobre isso eu acho até ter programa de governo e veja bem o PT é um dos primeiros partidos que tem oportunidade porque nós tínhamos conquistado liberdades ainda que não estavam escritas na Constituição mas já era de fato que fazia greve de fato que fazia manifestação de fato que as ruas eram nossas de fato que você podia escrever mas a censura já tinha acabado a proibição de greve de organização sindical já tinha sido derrubado na luta só faltava fazer a lei na luta nós já tínhamos derrubado isso como é que era o programa o pessoal que tinha lutado na década de 70 contra a carestia nos bairros as sérias pastorais creche posto de saúde transporte habitação área de risco saúde o pessoal que tinha nas universidades estudado dedicado a isso pesquisado todos os quadros do PT que estavam na administração pública então trabalhavam nas secretarias de evitação saúde transporte o PT conseguiu começar a fazer uma coisa diferente se reunia você era da luta popular o Jean era um funcionário com uma longa experiência no setor qualquer setor saneamento então podia ser alimentação entendeu cada um tinha uma vinha de uma área e nós começamos a construir programa de governo assim quer dizer é uma coisa fantástica porque você está na realidade nos fatos você não vai fazer um programa e depois você não pode e já vinculando o orçamento já vinculando a reforma tributária e a terceira coisa eu coloquei assim e vamos fazer aliança não adianta nós vamos ter que fazer aliança aliança para além da esquerda inclusive eu dei uma entrevista logo depois que nós saímos de Guarapari e viemos para São Paulo e havia um convite para nós irmos ao Bradesco conversar com o senhor Lázio Brandrão com a diretoria do Bradesco eu nunca esqueço porque nós saímos de helicóptero lá do estifício que hoje é a prefeitura do Banespa fomos ao Osácio na cidade de Deus e voltamos claramente andava de helicóptero naquela época ficou marcado isso então Guarapari foi um choque muito grande porque nós aprovamos a tese por dois votos dois de diferença e eu fui eleito presidente com 18 votos se não me engano precisa ver depois aí conferir o que aconteceu nós coesonamos e comecei aí vem as minhas relações pessoais no Brasil todo a minha história eu conseguia penetrar ainda nos setores das correntes que se conformaram em torno do crime o crime não aceita ser candidato porque o crime no fundo era uma aristocrata o Plínio não foi um democrata cristão o Plínio era o maior adepto da aliança com o PSDB em 89 o Plínio era o maior adepto que o Tasso Gereissati fosse o vice do Lula porque eu participei com o Plínio na casa no apartamento se não me engano do Franco Montoro não no apartamento do Franco Montoro acho que foi acho que ele já era deputado só sei que no apartamento de alguém da discussão sobre se eles apoiavam o Lula no segundo turno quando eu vi a discussão sobre reforma agrária participação popular uma série de itens para nós eram vitais questões tributárias não iam lugar nenhum eu fiz a proposta vamos fazer uma coisa não vamos fazer nem essa programática vocês apoiam o Lula e declaram que vocês vão ser independentes do governo dele depois ou vocês fazem oposição ou vocês participam do governo depois e acabou deu acordo se fosse ficar tentando chegar não era nem fazer concessão nem eles porque são duas visões diferentes ele já era um partido caminhando para a social democracia liberal porque quando o PSDB foi fundado haviam três correntes eu falo isso porque eu vivi isso o Montoro era meu amigo pessoal foi meu professor o Montoro que era democracia cristã bem democracia maritana bem democracia cristã mesmo João XXIII não é teologia da libertação é a igreja do João XXIII é renovada e dos grandes teóricos do trabalhismo cristão vamos dizer assim os padres operários ainda não é a fase do Camilo Torres da revolução nicaraguense de Medellín antes havia um setor claramente social-democrata que o Covas e o Serra um pouco representavam e havia um setor que o Fernando Henrique já encabeçava social-liberal então não tinha acordo nós estou dando esse exemplo para voltar para Guarapari nós procuramos disputando as teses e o Prílio não aceita disputar eu posso disputar posso ainda mais que esse menino ainda porque ele me tratava de menino ainda mais que esse menino depois e eu tinha feito a campanha dele coordenado a campanha dele me prejudicando muito na minha campanha de deputado em 90 larguei tudo para coordenar a campanha dele era impossível coordenar mas aqui entre nós depois ele sofreu uma transformação virou o Plínio do Pissol o Plínio radical fez um belo papel na campanha respeitoso porque todo mundo lógico eu respeito o Plínio a história dele foi um grande parlamentar foi um homem importante na reforma agrária no Brasil um homem muito experiente muito competente não tem uma coisa uma coisa outra coisa outra coisa não tem nenhuma mas não deixava de ser um aristocrata da família tradicional paulistana a Ruda Sampaio tinha tinha uma autoestima e um orgulho muito grande eu convivi muito com ele nessa época da campanha dentro da casa dele e aí vem o Amuto Pereira como candidato o problema é que eu o Amuto somos amigos eu construí o PT em Goiás com o Amuto num Fusca nós corremos o estado todo fui até hoje o Tocantins até conheci a cidade dele porque eu já voltei muitas vezes lá e fui muitos amigos lá Porto Nacional e eu trabalhei com o Atos Pereira com o irmão dele na Câmara todo o tempo era uma disputa entre amigos respeitosa o único incidente que teve no encontro foi com o Cid Bejamim Queiroz não, perdão o César Bejamim Queiroz Cezinha depois foi se revelando quem era fez uma denúncia para tentar desconstituir a nossa vitória que eu tinha recebido recursos da Aldebrecht primeiro que os recursos eram legais mas naquela época ele quis transformar aquilo num escândalo e se voltou contra ele o que o Amir do Pereira não aceitou o Luiz Daldi Guerraldo pulou na frente porque o Luiz Daldi tinha vivido comigo desde que eu cheguei na campanha em 79 da clandestinidade eu frequentei muito o escritório dele por causa da campanha da Anistia e a BI que tinha o famoso núcleo das Estrelas o PT criou um núcleo na Augusta na BI subindo a Augusta que reunia personalidades artistas intelectuais eu depois fui para o diretório do Jardim Amé Jardim Paulista fui com o diretório mas naquele primeiro momento lógico que eu sabia de tudo porque eu estava no Brasil mas ninguém eu não falei que eu estava no Brasil eu tinha que me comportar como uma pessoa que chegou eu fui lá para aquele tinha muitos amigos meus também eu estava muito ligado aos Abramo também muito ligado a muitos jornalistas naquela época meus amigos artistas então acabei fazendo esse trajeto aí e o Luiz Eduardo eu tinha uma relação muito forte com ele resultado aí eles perderam o encontro também perderam assim foram derrotados não só politicamente mas assim acabaram perdendo a legitimidade eu fui eleito com muita legitimidade porque aí o que tinha acontecido a campanha do Lula precisava receber recursos nós achávamos que não era adequado o Lula receber então eu recebi mas não era para mim era para o companheiro do Lula nós achávamos que não era adequado simbolicamente mas era tudo legal tudo declarado tudo inclusive eu não tinha a conta não era minha vamos dizer assim a acusação era mais infame porque eles sabiam disso então era um mau caratismo mesmo e pegou muito mal aí nós saímos de lá mas saímos de lá com o partido muito equilibrado tinha que construir o partido aí começa outra fase o partido tinha uma sede na conselheira Neves que era um par de erro eu ia muito lá de tempo em tempo fui deputado estadual depois eu ex-federal então era um par de erro então a primeira coisa que eu fiz eu falei não o PT precisa ter uma sede um partido como o PT se é uma delegação estrangeira recebe aliados políticos aqui lideranças pessoal que vem do interior isso aqui é dos outros estados isso aqui é o PT aí nós alugamos o prédio que até mas naquela época um partido teve uma sede daquela e a Clara que foi minha tesoureira ela era arquiteta fez a reforma e criou as condições financeiras para que nós fizesse aquela sede que tinha um café tinha uma sala de reunião tinha uma recepção tinha uma garagem tudo isso era grego porque antes a sede era uma coisa vocês não conheceram isso porque são muito jovens eu conheci conheci bastante tinha uma pizza uma pizza de balcão assim que a gente comia na esquina no Boteco que era boa então e a rua era muito ruim apesar que era Civeira Martins não era nenhuma eu estava no Cajamar na época que o Gilberto trouxe a transformação política a gente fazia muita reunião ali mas eu estou realmente não tem toda a razão a primeira medida que nós fizemos e aí nós começamos a mudar o PT nesse sentido o partido começou a dar uma guinada porque o principal papel meu na presidência do PT foi o objetivo de eleger o Lula presidente lógico que nós tivemos que passar por 98 com a aliança com o Brizola com a derrota de 98 e o principal papel o que eu considero que foi mais importante assim de 95 a 2000 porque 2000 é uma virada porque nós temos uma grande vitória eleitoral já é embocadura para foi a combinação da luta sindical popular agrária com as articulações política e a luta política parlamentar e a construção da candidatura do Lula porque nós decidimos fazer campanhas anuais mobilizar o partido todo decidimos isso que existe hoje frente ao Brasil popular frente ao povo sem medo na prática nós fizemos isso porque nós começamos a construir se você pegar os programas de televisão do PT a memória deles eles eram dedicados aquelas campanhas que estavam se desenvolvendo na luta política social do país então é a dívida externa é a dívida externa é a privatização é a reforma agrária é a reforma agrária então nós fizemos a marcha de 99 para o Brasil de 100 mil pessoas mas fizemos antes um apoio ao MST a luta agrária a reforma agrária uma luta acute as greves gerais uma luta contra as privatizações nós desenvolvemos um movimento político social popular agrária contra o governo Fernando Henrique criamos uma identidade muito grande do Lula e do PT com essas lutas que foi acumulando para nós vencermos em 2002 foi muito importante essa mudança e a outra mudança que o partido passou a governar se você olhar pesquisar a imprensa as vezes que eu fui ao Espírito Santo as vezes que eu vim a Brasília as vezes que eu fui ao Mato Grosso do Sul quando o Zeca fez a reforma administrativa que era o Mato Grosso do Sul não tinha administração pode-se falar assim era um estado que não estava organizado o Zeca do PT governou aquele estado há oito anos foi ele que fundou o estado do Mato Grosso do Sul na verdade a infraestrutura as políticas administrativas tributárias políticas de lei projetos de desenvolvimento fora as políticas sociais que foram impactantes do governo dele nós enfrentamos a situação do governo Vítor Boaz era gravíssima e do Cristóvão Buarque de 1974 a 1978 e também as prefeituras e começamos a incentivar o modo pedido de governar a grande marca nessa segunda metade da década de 90 também é o modo pedido de governar e a política de aliança começamos a consolidar nas eleições a política de aliança quer dizer a abertura do PT para além da esquerda e a luta popular eu acho que se for fazer um resumo sintético na esse meu primeiro quer dizer na verdade eu tive três mandatos por eleição indireta e o de 2001 por eleição direta porque eu falei só vou ser presidente do PT se nós aprovarmos a eleição direta senão eu não quero eu não quero ser eleito indiretamente a quarta vez senão eu não tenho legitimidade porque na verdade de 99 o Lula já pediu para mim não ser presidente e eu aceitei e ele indicou o Tarso Gê o Tarso Gê foi assumido a contra gosto pela maioria da articulação que já era campo majoritário naquela época que eu sou muito ruim de memória e eu não lembro bem quando que virou a articulação virou campo majoritário depois acabou virando antes de construir o novo Brasil teve outro nome entendeu mas naquela época campo majoritário já era também a concepção de aliança externa para dentro do PT que nós precisávamos reunir um campo no PT apesar da disputa do poder das diferenças regionais da diferença política que concordassem com a política de aliança que o PT era governo que institucionalizar o PT significa que o PT tinha sede nas cidades que o PT tinha finanças organizadas que o PT tinha formação política que o PT tinha leis de comunicação que o PT estava ligado à luta popular sindical agrária à luta ambiental significava que não tinha tanto peso naquela época para nós que o PT era uma instituição e eu governei o PT com a grande vantagem nossa eram os quadros que nós tínhamos para dirigir o PT se você olhar as executivas eram os melhores quadros de todas as correntes depois foi foi decaindo ou porque foram para o parlamento ou porque foram para o governo começou a terceirizar um pouco os cargos de direção do PT para assessoria não que isso seja pejorativo estou falando em termos pejorativo para os assessores mas o problema é que para você dirigir você precisa ter liderança para você dirigir você tem que ter legitimidade para dirigir você tem que ter experiência lógico que você não pode levantar o argumento da experiência como o principal porque também você não renova entendeu para isso é importante você ter a seu lado você ter formar uma política de quadro diretório municipal para regional regional para nacional vereador prefeito deputado estadual federal governador senador ministro se você olhar como é que o partido comunista chilês tem uma política de quadros no governo você vai ver que é uma é de uma rigidez com critérios tão definidos que é muito improvável que mais que 10% acenda sem ter capacidade liderança experiência e sem ter eficiência apresentar resultados no nosso caso 50% 60% não passa no teste entendeu porque não tem uma política de quadros não tem escola de formação de quadros como nós não temos inteligência e não temos comissão militar como se o problema militar no Brasil não existisse e não temos inteligência como se o problema eu preciso aparecer as fake news e aparecer o submundo da internet e a guerra cibernética a guerra híbrida para nós acordarmos que o partido precisa ter inteligência inteligência hoje é isso aqui isso que é inteligência tem que estar aqui na verdade a minha gestão toda apesar que eu fui reeleito duas vezes mais duas vezes o incidente que eu porque da primeira vez que eu fui reeleito eu era candidato natural o Tarso Gerra assumiu o cargo de presidente ele já tinha sido presidente no PT na crise da destituição do Genuíno e depois candidato em 2005 também inviabilizou a própria declaração dele a mais importante ele não tinha certeza se votaria no PT não sei se se lembra disso foi a que eu acho que detonou aí veio Berzoini se elegeu presidente Marco Aurélio assumiu depois Berzoini se elegeu lá aconteceu um fenômeno mas assim também eu saí ele entrou como candidato só que ele foi se desconstituindo como candidato eu fui a Porto Alegre para apoiá-lo ele renunciou na minha frente eu virei o candidato de novo isso foi em 99 e fui eleito meus mandatos eram de dois anos que era uma coisa também que precisava mudar primeiro para três anos agora é para quatro só que agora já tem duas eleições sem eleição direta sem mudar o estatuto tá vendo que é sinal não mas é grave isso não que a Gleice não tenha legitimidade caraca ela tem toda a legitimidade mas é grave porque é aquilo né é a lei a lei de faz de conta a lei não pega no Brasil entendeu também vale para o PT que tinha que ter mudado o estatuto eu acho que tinha excepcionalidade no golpe de estado e do processo né acionário por lei de exceção que levou a condenação e prisão do Lula então atenua muito isso mas precisa resolver esse problema ou tem ou não tem porque já estão de novo querendo dar outro bypass nisso porque agora em 2023 vai ter que resolver esse problema parece que ficou de resolver não resolveu né não pus em votação parece que tem que fazer um plebiscito né então eu diria que um pouco a minha história na presidência do PT é essa assim fatos memória eu não tenho muito eu construí na presidência em 88 se não me engano eu dei uma entrevista como deputado estadual com um programa que chamava cadeira do barbeiro do Cacá Rossetti né que era um ator cômico também né humorista né figura excepcional é com a Lucinha Lins se não me engano eram os dois acho que era ela acho que a Lucinha Lins mesmo acho que é ela e ele me perguntou qual é o teu sonho meu sonho eleger o Lula presidente da república em 88 falei meu sonho eleger o que eleger o Lula presidente da república porque eu como eu estava clandestino quando eu ouvia a voz rouca do Lula via as greves de São Bernardo eu falei tá aí o partido que nós sempre sonhamos em criar na vanguarda marxista do proletariato a autocrítica nossa na prática depois da luta armada já falei sobre isso foi se voltar para um movimento popular sindical se voltar para a construção para a formação política se voltar para a luta social né que foi o que construiu o Brasil PT Brasil do Lula né sem a luta social da década de 70 80 com derrotas e vitórias mesmo usando liberarismo falando de derrota nós não tínhamos jamais ganho a eleição porque nós fomos formando a consciência da classe trabalhadora brasileira dos seus setores mais destacados avançados em torno daquilo que a Constituição de 88 plasmou entendeu que é um estado de bem-estar social um Brasil soberano um projeto soberano nacional e a ideia que a classe trabalhadora é cidadã é maioria deve governar e deve construir uma economia onde ela que a riqueza que ela participe da riqueza conforme a sua participação né com o trabalho nessa riqueza e não o que acontece hoje porque foi no fundo isso que que levou o Lula ao governo fazer um governo que é aquilo que ele fala que os pobres cabem no orçamento que o povo cabe no orçamento e mudar as estruturas sociais do Brasil daí a ideia de combater a fome e a miséria mas ela ela é forte porque ela levada as últimas consequências é a distribuição de renda e riqueza não é só a criação porque está muito concentrada absurdamente concentrada então a a a nossa gestão na presidência do PT a marca dela eu tenho bastante orgulho de falar isso são nossa presença durante 95 até 2001 ao lado do movimento sem terra ao lado da CUT ao lado da luta dos plebiscitos da dívida externa e a e a ideia fundamental que o nosso papel como dirigente no governo no parlamento na luta social é ter a compreensão dos três né das três pernas do PT a luta social a luta parlamentar e a construção partidária porque muitas vezes o próprio Lula tem criticado muito o sindicato dos deputados a cooperativa dos deputados como ele fala internamente pra gente e essa cooperativa dos deputados aonde que vai isso irritado é aquela ideia que os deputados vão fazendo reserva de mercado do próprio mandato dele vão construindo seus diretórios vão construindo seus movimentos mas na verdade o grande construtor do movimento social no Brasil na década de 80 e 90 foram os parlamentares do PT e dos diretórios também eu me lembro que eu construí os diretórios de toda a alta paulista da Morgiana de Osasco de Adema da região e Guarulhos que era meu papel que eu era deputado eu era responsável por isso essa ideia que nós temos que fazer luta política social que nós temos que construir o partido que nós temos que governar o PT tem que retomá-la porque a nossa ausência nos bairros nas redes e a desconstrução do PT pelo golpe pela guerra que fizeram contra nós pela condenação e prisão do Lula foi muito forte a desorganização do partido a nível de diretório a ausência nos bairros o atraso nosso nas redes a grande novidade é que a firmeza da nossa na luta contra o golpe a nossa posição clara na luta livre na luta inocente e o negado que nós deixamos renovou o PT hoje o PT tem milhares dezenas de milhares de jovens eu estou vendo cada vez mais isso eu fico impressionante que eu olho o diretório nacional e falo não é que deu certo a política de cotas por mais que ela tenha um problema para nós porque continua sendo um problema mas não é porque não tem não tem um canteiro espanholismo ele mexe eu começo a falar palavras que são na língua portuguesa nós temos na verdade milhares de jovens que podem assumir direção não é que não tem entendeu e acabou e se você olhar os debates nas redes com o número de mulheres economistas advogadas médicas assistentes sociais acadêmicas falando e com audiência muito maior que a nossa às vezes é um sinal que já há um novo nascendo no PT nas esquerdas no país já há um novo o duro para nós foi 2015 2018 2019 foi um deserto foi a falta de água e de comida entendeu nós passamos um período mas eu acho que essa ideia se nós retomarmos essa ideia que eu acho que é a grande lição porque que o PT chegou à presença da república porque sobre primeiro sobre entender certo que o PT tem um conjunto de valores um conjunto de ideias forças o PT não é pragmático pode cair em pragmatismo o PT tem uma ideologia o PT tem um programa para o Brasil o PT tem um objetivo histórico segundo a sociedade brasileira a classe trabalhadora para ela ser majoritária ela não é majoritária para governar ela precisa compor alianças e terceiro é essa ideia que nós temos que nos apoiar basicamente na mobilização no nível de consciência organização e mobilização da classe trabalhadora que ela que é tripé popular que nós agora estamos virando de novo para ele para fazer um resumo eu diria isso eu acho que nós cometei muitos erros eu acho que em muitos momentos nós quando você fala nós fizemos uma aliança com o Brizola a vice o Lula na verdade não queria ele aceitou a decisão do partido um pouco a minha visão porque nós erramos em novembro nós não apoiamos o Brizola no Rio o Brizola nos apoiou no segundo turno nós não apoiamos e íamos fazer uma CPI contra ele já relatei isso eu fui lá em 95 logo que eu subi eu quando subi do PT eu só peguei espinho pela frente logo de cara eu tive que confrontar o PT a ideia a força do PT anti-Brizolista o populismo o Brizolista a CLT o Vargas o Varguismo o Estado Novo tudo isso que eram um pouco esquemas da esquerda na verdade porque o Brizola caiu a eleição no Rio Grande do Sul e caiu a eleição no Rio com apoio popular das camadas mais pobres da sociedade carioca e das camadas mais avançadas do Rio Grande do Sul outra coisa é que nós não éramos o Brizola nem o Rio Grande do Sul nem o PT era o PDT era um partido novo tipo nós somos outro partido agora que eles eram anti-movimento popular lógico que você não podia pedir para eles faziam porque eles foram partidos construídos a partir do Estado partidos apoiados no Estado e na legislação que o Estado criou isso que é o trabalhismo agora a classe trabalhadora votou no trabalhismo de 46 e 64 até porque o Partido Comunista estava reprimido e a classe trabalhadora votou no MDB de 74 e 89 até porque não tinha nascido novo ainda mas depois votou no PT de 89 e até vota agora de novo lógico que tem altos e baixos tem facções que votam no ademarismo no balufismo no colo como votaram no Bolsonaro mas é isso é uma disputa política cultural a formar ideias consciência a partir de interesses é evidente que as elites brasileiras penetram fortemente agora com o fundamentalismo religioso também e penetram fortemente com o liberalismo econômico na consciência de milhões de trabalhadores quantos trabalhadores que nós nós com a política de governo nós a constituímos como micro pequeno empresário como empreendedor que se consideram empresários portanto contra o PT porque o PT só pensa nos trabalhadores que não é verdade se tem um partido que pensou no país foi o PT nesses últimos anos mas a partir dos interesses da classe trabalhadora não está errado pensar no país não está errado pensar nas todas classes sociais que tem que ter um lugar na sociedade você não pode jogar no mar não tinha uma ideia antes a burguesia se bem que ela está se auto eliminando está virando prestadora de serviço importadora rentista cada vez mais nós estamos com um problema grave de desistralização de reprimarização mas voltando ao que eu estava falando eu acredito que essa ideia é a força nós não vamos conseguir fazer mudanças no Brasil sem uma classe trabalhadora mobilizada organizada e com uma consciência que ela tem eu também eu cito que a votação de 89 do Covas Lula e Brizola repete com Haddad Ciro e Boulos é inacreditável 44% de votos então há um bloco histórico lógico é isso que é o bloco histórico ele não é homogêneo ele não é aquele bloco de aço entendeu ele é um bloco ele tem contradições ele tem níveis de consciência diferentes ele oscila muito tem algumas franjas dele oscila mas ele é do mesmo jeito do lado de lá eles ganharam duas eleições no primeiro turno e quatro eleições Serra Alckmin Serra e Haddad e Aécio eles fizeram 40% de votos o Alckmin é que faz 4,5 desprende um eleitorado pro Bolsonaro enorme se você puser a moeda do Neirelles chegaram 13% 14% então 30% 27% se desprendeu que agora tá aí meio é uma ilusão achar que não tem um eleitorado de centro pode não ter um candidato pra ter os partidos que tá tudo imprudido o PSDB tem o MDB não é partido nacional pode ser que eles não consigam agora com o eleitorado tem pode ser que o eleitorado também vote 7,7,7% em quatro candidatos no primeiro turno os 30% não vai pro Bolsonaro que vai ficar com os candidatos dele e acaba o Lula indo pro segundo turno com ele porque é possível pelo jeito tô falando isso porque pra mostrar o fio da história o PT veio a minha visão era essa que havia um processo histórico de reconstruir uma aliança com novas classes sociais que tinham surgido dentro da classe trabalhadora e com o Brasil do século já final do século XX com esse XXI com outras ideias que foi um pouco aquilo que deu a vitória por Vargas em 50 que elegeu Justino Kubitschek sustentou o Jango na campanha da legalidade no plebiscito do parlamentarismo e presencialismo e nas reformas de base e que foi se construindo depois com oposição à ditadura com diferenças no primeiro momento uma oposição que não ousava enfrentar a ditadura mas que concorria nas eleições e procurava se organizar e veio a luta armada no segundo momento o povo elege o MDB como oposição que foi o povo que elegeu o MDB como oposição e cria-se uma frente no MDB que nós não participamos que nós nascemos já quando ela estava começando a ser vitoriosa que em 82 ela já é vitoriosa em 78 o MDB elegeu o presidente no colégio eleitoral não fosse o pacote de abril então já era vitoriosa rastou seis anos no Brasil agora Zé seguindo então esse teu rastro eu sempre que eu estava pensando eu essa questão institucional eu acho que essa é uma que você está enfatizando como uma das marcas você faz esse tripé aí do teu período na presidência talvez o lado institucional é um do que o partido quer dizer tinha o problema de ser governo de assumir ser governo fazer alianças e tal essa vocação majoritária a questão dos movimentos era em certo sentido atualizar um pouco aquilo que tinha sido já a origem do partido mas essa questão institucional eu acho bem interessante porque falando até do período anterior em 64 uma coisa que a gente não teve no período vaguista que em outras experiências latino-americanas houve eram instituições nacionais de classe central sindical legal um partido propriamente de esquerda tinha os partidos ligados aos regimes no nosso caso aqui o PTB mas não o PC por exemplo o período todo na ilegalidade acerta um período muito curto como você mesmo já mencionou e o PT depois mantém essa continuidade tem um conjunto de condições que vão se formando tem uma liderança nacional cada vez mais que vai inclusive além do partido como Lula e ao mesmo tempo o partido tem esse caráter porque no início do PT o PT usava muito por exemplo a estrutura da igreja progressista para poder ter capilaridade chegar nos lugares e a impressão que eu tenho é que justamente nesse período de construção de ganhar mais musculatura da estrutura partidária que é justamente o período da presidência o partido vai assumir isso para ele mesmo em certo sentido quer dizer buscar ele próprio ser o canal para essa porque essa questão nacional no Brasil é muito complicada é muito difícil um país continental muito complexo muito desigual quer dizer eu estou falando um pouco das condições que se reúnem para chegar a 2002 e que num certo sentido elas estão presentes ainda quer dizer a gente lá tem o Lula e tem o PT apesar de ter passado por toda essa desgraça dos últimos anos na verdade nós precisamos inclusive fazer um debate sobre isso porque veja bem o PT foi muito bem lembrado por você foi muito beneficiado pelas pastorais pelas SEBS e pela estrutura sindical que estava começando a se criar por isso que o PT era um partido do movimento o problema é que o PT precisava ser um partido institucional já e os movimentos precisavam ser movimento porque os movimentos também se institucionalizaram porque o movimento sem terra está institucionalizado a CONTAC está institucionalizada quer dizer a UNE não existe como organização na verdade que condição são os centros acadêmicos nunca houve uma UNE como organização mesmo que leva a coisa mais uma ideia a força uma palavra de ordem e uma direção que conta mesmo são os DCS e os centros acadêmicos mesmo as UES nunca se constituíram mas os outros não CONTAC CUT as outras centrais sindicais também o GT força sindical que não podemos desconhecer que não existe o CPTP e tantas outras CGT tem 11 e nós temos também todas as organizações não só institucionalizadas como conselhos tutelares ou eleições para direção de escola ou associação de pais e alunos nós temos as entidades dos bairros das cidades das associações que são milhares no Brasil dezenas de milhares e ONGs também o PT realmente o problema é que o PT num determinado momento precisava se constituir em si como partido e ter sedes sedes que não fosse para o uso interno do partido para fazer reuniões sedes que fosse uma porta aberta para as lutas sociais e comunitárias como era o salão das igrejas como era também nos sindicatos na sua estrutura e seus espaços também teatros onde se faz reunião tudo e nós fomos perdendo o pé nisso o problema é esse e não criamos o outro lado porque esse problema que eu falei que nós não criamos escola de governo criamos algumas experiências o Celso Daniel mesmo foi uma nós não institucionalizamos isso como política para ir para o governo e nem criamos uma escola de quadros que fosse institucionalizado como políticas critérios e políticas para ascensão dentro do partido para as direções as tendências as tendências as correntes é que foram fazendo isso e não o partido não que elas foram fazendo escolas de quadro elas foram indicando os dirigentes fazendo elas a seleção política e não o partido o partido portanto não se socializou a esse ponto como também o partido não criou instrumentos como todos os partidos criaram de arrecadação financeira empresariais porque se você vê todos os partidos comunistas da Europa e social-democrata tinham empresas de turismo tinham empresas de vendas de todo tipo de material de propaganda quer dizer roupas e assim livrarias editoras o que eu fico perguntando hoje o que é um partido político é uma coisa que nós fomos será que é isso talvez não na época porque tudo está terceirizado hoje tudo tudo vai ser quaterizado terceirizado não adianta não adianta lutar contra isso tem que regulamentar e garantir os direitos não adianta lutar inclusive um serviço público querer que o serviço tudo público todo seja de carreira e tenha estabilidade eu cheguei a pegar que motorista ascensorista cozinheiro a pessoa da limpeza tudo era funcionário a coisa em pé em cabeça não é compatível com o mundo de hoje outra coisa é que tem que ter direitos e eles conquistaram todo mundo quando começou a informalidade todo mundo sem direito três anos depois todos os funcionários da Assembleia tinham direitos todos os vigilantes tinham direitos pode ver todo pessoal de limpeza passou a ter direito porque veio a luta vieram os sindicatos e foi organizando então o que nós temos que a experiência nossa de partido nós não chegamos a nos constituir nesse sistema como um partido em si total porque nós fomos para o governo vinte anos depois nós estávamos no governo esse é um fato histórico e aí depois faltou isso para nós quando veio a luta contra nós para nos derrubar do governo faltou isso faltou o movimento social e faltou o partido lógico que nós lutamos e sobrevivemos até que estamos aqui com o Lula podendo ser eleito presidente da república mas nós continuamos com esse problema grave até porque a luta social foi disputada de certa maneira ganha pelas forças de direito e pelas igrejas pentecostais porque eles também fazem luta somos só nós e agora misturou com milícia misturou com igrejas empresariais e misturou totalmente com o fisiologismo e a cooptação de prefeitos e vereadores na verdade é essa então aquilo é que é menos pior do que quando era a ditadura porque a ditadura era repressão pura era até arrasada contra nós então nós temos que enfrentar isso nós vamos ter que nos recolocar lógico que o partido existiu e cresceu na década de 95 por causa da luta popular por causa das grandes grévidas por causa da luta sem terra por causa da luta contra os privados isso que foi criando as ideias força e a base social e também para as disputas eleitorais nós fomos acumulando disputas eleitorais fomos ganhando poder estatal também nós ganhamos muito poder estatal muito de prefeituras governo de estado nós já governamos Minas Gerais que parecia muito difícil uma vez mas não governamos São Paulo ainda nem o Rio apesar que nós ficamos nove meses no governo do Rio com a Benedita mas não foi o governo mas os outros estados quase todos nós já governamos quase todos o que mostra que nós viramos partido de poder mas essa questão que eu coloco nós temos que pensar agora o que é um partido no século XXI o que ele é como o Brasil é um país onde a pobreza e a miséria a urbanização ultra excessiva porque nós temos quase a metade da população em doze regiões metropolitanas o Brasil é verdade que cidades médias e pequenas não falam que moram na cidade um terço mora na cidade mas depende da agricultura essa coisa que só tantos por cento da população vive no campo é um pouco irreal você vai no interior de São Paulo mesmo em certos bairros das cidades o pessoal todo está vinculado à agricultura só mora na cidade nós temos que repensar isso porque nós temos que como nós estamos nas redes são fundamentais também o bairro é fundamental porque a metade da população não tem formalidade não tem emprego a população é economicamente ativa então a vida é no bairro se você quer disputar politicamente a consciência e organizar para a luta essa população o sindicato tem que estar no bairro e o partido tem que estar no bairro esse é um problema novo porque as fábricas que tinham 40, 60 mil trabalhadores tem 5 mil a categoria que tinha 1 milhão tem 200 mil disse que os bancários tem 400 mil não é verdade metade não é bancário agora tem 1 milhão de correspondentes de bancários nas lotérias que nós organizamos como as três principais categorias no Brasil hoje a empregada doméstica segurança pública e privada segunda e a terceira aplicativos seja Uber seja entrega essa é a realidade então por isso que o que é um partido hoje como é como organizar e construir um partido nós estamos fazendo esse esforço agora do Paulo Freire da Primavera da Volta e também das redes porque um partido hoje tem que ter seus filiados todos nas redes todos todos filiou primeira medida para filiar uma pessoa não é dar uma carteirinha e nem fazer a ficha de filiação é colocar ele aqui esse é o primeiro ato de filiação hoje tem que ser o seguinte eu vou falar com você todo dia eu vou te informar vou te formar vou te consultar você vai votar para decidir as coisas e você vai contribuir com o partido 10 reais por mês que dá 120 reais 1 milhão dando 120 mil reais é 120 milhões nós não precisamos do fundo partidário porque se acabarem com o fundo partidário amanhã como acabarem com o posto sindical vamos supor que nós temos uma votação expressiva nessa eleição mas não formamos maioria mas eles veem que na próxima nós vamos formar maioria eles acabam com o fundo eleitoral partidário na hora e voltam no financiamento privado alguém tem dúvida disso? mas nós estamos fazendo de conta que não tem isso como o sindicato fizeram de conta os que não fizeram bancário, metalúrgico professor, petroleiro estão aí de pé então o partido tem que começar a criar uma ideia que ele tem que ser autossustentável que ele tem que voltar para os bairros e que ele tem que estar aqui nas redes e que ele tem que fazer aceleradamente essa energia que está chegando na luta social da juventude da juventude negra da juventude LGBT das mulheres o partido tem que se não fizer as chapas agora de deputado federal estadual aberta você vai ver o resultado depois não reclamem a opção elegeu mais vereador que o PT em Minas em Belo Horizonte e praticamente empatou conosco em São Paulo depois de 40 anos elegeu oito eles seis na verdade eles ganharam vamos falar as coisas francamente e seis novos vamos falar como as coisas são fato 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 o resto é os fatos são esses a minha geração pegou o PT com desafios que eu acho que nós enfrentamos que era esse nós precisamos ser governo nós precisamos fazer aliança e nós precisamos ser uma instituição o PT tem que ser uma instituição o problema é que nós não fomos capazes de levar as últimas consequências e ser uma instituição eu falo do Partido Comunista Chinês porque é impressionante a política de qualquer chinês ser qualquer coisa no governo e no partido é sabe escalar o Everest mas lá tem mais de dois mil anos de confucionismo tem o marxismo em cima do confucionismo mas eu estou sempre digo nós temos que fazer a crítica para poder superar agora nós não podemos esquecer que nós passamos sete anos sobre a guerra total contra nós isso também pesou muito o que fizeram com a Dino o que fizeram com o Lula o que fizeram com o Lula o que fizeram com o Lula isso pesou muito desde o meu salão quer dizer a luta política a guerra contra nós pesa muito nos problemas que nós temos também agora quando tem a fase de bonança quando tem as fases de hegemonia nós temos o que? nos consolidar criar as raízes consolidar é difícil agora nós vamos viver uma fase nós vamos poder mudar o partido de novo mudar radicalmente o PT vamos aproveitar ou vamos para o governo está tudo bem e depois cai quando a gente vê os problemas aparecem não tem como fugir Zé deixa eu eu queria só não perder um pouco o que você está falando que você estava dizendo o tempo inteiro falando desse fio da história do partido tentando fazer essa articulação você que participou lá desde o início então tem essa segunda metade dos anos 90 a tentativa de preparar o partido para a chegada ao poder como acontece em 2002 o que eu queria te perguntar é o seguinte Zé aproveitando essa sua reflexão como que você insere a chegada ao poder e o governo Lula dentro desse fio da história do PT porque o que a gente tem observado por exemplo nas várias entrevistas que a gente fez aqui tem uma não é bem crítica mas tem uma observação acho que é quase comum a todos os entrevistados que é ao mesmo tempo que aponta a importância da chegada ao poder ao poder federal mas isso também vai marcar certas consequências para o partido como um afastamento da base social e um certo enfraquecimento digamos assim dessa base que foi a origem do partido então queria que você falasse um pouco dessa questão quer dizer a chegada ao poder e o que que isso significou nesse fio da meada nesse fio da história do partido nós erramos e erramos assim naquilo que era o principal e o Bolsonaro agora está nos dando uma lição é a luta política cultural o palanque da presidência da república o púlpito certo o alto-falante é o maior meio de comunicação que tem o Lula fez isso mas nós não fizemos isso na disputa política cultural com as forças de direito segundo nós não aprofundando o nível de organização e de consciência da classe trabalhadora nem os sindicatos nem nós o partido e nós pagamos um preço muito caro por isso e havia divergências dentro do governo sobre isso dentro do PT porque fica nítido as posições com relação a isso porque que envolve também qual era o nosso papel no governo envolve também qual que eram os objetivos do governo uma coisa é você governar para manter uma base eleitoral e ser reeleito outra coisa é você governar para mudar as estruturas do país uma coisa é você administrar uma crise outra coisa é você procurar ao mesmo tempo e a raiz dessa crise para mudar a realidade isso vale para a política econômica do Palocci vale para a relação do partido e do governo com os movimentos porque tudo nós fizemos mas não fizemos até as últimas consequências o Lula fez as conferências nós fortalecemos a participação em toda a administração pública onde nós tínhamos força para fazer nas estatais nos órgãos que saúde educação mas nós não organizamos uma população que era beneficiada pelos nossos programas agora isso é papel do partido não é do governo por que nós não organizamos as mães do Bolsa Família o partido teve uma discussão no começo do governo sobre o conselho popular sobre fome zero depois veio Bolsa Família e virou do Bolsa Família mas no começo era do fome zero Frei Beto inclusive era responsável nem se fez um conselho que era necessário que era um misto do conselho popular com a Câmara Municipal e o Prefeito nem se fez o poder popular independente e autônomo e acabou ficando com os prefeitos e com os vereadores nós não fomos capazes de encontrar um caminho do meio se você afrontar sem ter maioria legislativa o próprio legislativo e o executivo você não vai lugar nenhum você tem que ter uma maioria para aprovar a lei que o conselho não é é um conselho só dos cidadãos por que nós não organizamos os médicos sem fronteira os médicos sem fronteira o programa nosso como é que chama mais médicos não de fronteira da ciência sem fronteira ciência sem fronteira os estudantes do ciência sem fronteira nós organizamos eles quando voltaram para o Brasil nós organizamos o Minha Casa Minha Vida como com a ideia de comunidade de conselho de moradores de centro comunitário de associação de moradores de espaço cultural nós organizamos vilas socialistas para falar assim entre aspas eu posso dar um exemplo os sindicatos aproveitaram os anos de políticas que só beneficiavam a classe trabalhadora para aumentar a organização de base ou nós nos bairros você pode falar lá não tínhamos recursos humanos e materiais para fazer tudo isso não interessa interessa que nós não fizemos essa crítica ela é verdadeira agora não é verdadeira que nós não elevamos e não criamos uma base social tanto que criamos com a idade teve 30 milhões de votos se nós não tivéssemos feito nada nós iam você sabe que tem amigos nossos e amigas no exterior que ficaram estar recidos com o resultado ligar para o mundo não é possível se eles tiveram 32 milhões de reais acharam que nós iam ter 8, 10 milhões se tiveram 32 foram para o segundo turno com o Luna preso com o Lava Jato com o golpe na Dilma com prisão de tantos de vocês então alguma alguma coisa nós fizemos certo é preciso depois é o seguinte todos nós erramos nisso não tem nenhuma corrente do PT que pode falar que ela fez o único movimento mas que tem a sua porque o problema do movimento sem terra é que ele está delimitado pela base social dele que ela é muito pequena muito estreita mas o movimento sem terra tem uma inteligência política muito superior à nossa o movimento sem terra depois do golpe se recuou submergiu se unificou e aí faz ele ficou fez formação política voltou qual a imagem que ele voltou vamos plantar 100 milhões de árvores e vamos fazer agricultura orgânica água e colégia eu percebo é para bom entendedor meia palavra basta se eles falaram vamos tomar vamos devagar o santo é de barro o que vem por aí é fascismo entendeu então vamos e vamos ampliar você viu como eles ampliaram vamos ampliar e vamos cuidar das nossas finanças com o movimento global de consciência alimentar de repensar a alimentação e vamos pegar nossas cooperativas e fazer vamos ficar autossuficiente vamos depender de dinheiro mais de governo internacional eles podem faturar um bilhão daqui a alguns anos com as cooperativas deles um bilhão não estou falando cem milhões não estou falando um escuta o que estou falando daqui cinco anos vamos conversar ainda mais se nós ganhar o governo espero que eles consolide isso acho que nós temos que ao mesmo tempo fazer uma análise na raiz também destacar que nós conseguimos puxar o processo histórico da classe trabalhadora para votar em partidos que não eram dela para votar num candidato que veio do seio dela isso aí já é uma mudança histórica tanto é que o mundo todo tomou até o Fernando Henrique saudou isso segundo nós conseguimos que ela votasse quatro vezes e nós e fizemos um governo de reformas e voltado para os interesses da classe trabalhadora dentro de uma correlação de forças que nos exigia atender também a perspectiva de vários outros setores sociais inclusive do capital financeiro bancário não só do capital industrial comercial e agrário essa era a realidade agora então a crítica é válida mas é preciso colocá-la no contexto histórico mas é o nosso calcanhar de Aquiles até que faltou povo para nos defender no impeachment na prisão do Lula mas o povo compareceu para votar no Haddad então você tem que olhar os dois fatos históricos você só fica com um que faltou povo é verdade mas é como faltou povo para enfrentar o ato número 5 faltou mas quando chegou em 74 o povo foi lá e 16 a 1 16 a 1 os outros 3 eram independentes expandearam logo depois para a oposição nunca mais a ditadura ganhou a eleição nunca mais perdeu 78 perdeu 82 e 86 o MDB foi a maioria na Câmara e no Senado olha o período histórico que é o nosso problema nós temos que fazer a maioria na Câmara e no Senado não construir isso é 4 anos 8 mas tem que construir talvez eu nem esteja mais aqui mas tem que construir temos que construir isso ou então temos que criar um poder popular geralmente não acaba bem no jogo de pressão popular Bolsonaro está tentando isso criar o poder dele vai quebrar a cara o país não quer mais ele não é nós não queremos mais esquerda as oposições setores politizados a maioria do país não quer mais ele isso aí já é página virada como é que ele vai sair quando vai sair o povo é só como e quando ele vai sair se é no primeiro ou no segundo turno ou se é antes ele tem a tutela militar que todo mundo sabe até onde os militares vão e o medo dele fazer é criar um amor se alguém falasse no começo de 2020 que o Trump ia assaltar o Capitólio ele mandava internar o cara interna esse cara esse cara está falando uma coisa você tirou isso como é que você está falando o Trump ia mandar assaltar o Capitólio você está e ele fez então o Bolsonaro é o seguinte cuidado ele faz cuidado ele vai fazer ele vai fazer está mostrando o que vai fazer agora nós vamos tomar o pé da letra vamos achar que ele não vai fazer lógico que ele vai quebrar na minha opinião vai ser derrotado mas vai fazer pode escrever nós vamos ter problema e eu só espero que não aconteça o de sempre que as forças armadas uma parte fundamental acaba apoiando porque até agora ela só apoiou nunca ficou contra só o Geisel e o Lott é que ficaram contra o Lott derrotou o golpe contra o Juscelino e o Geisel botou todo mundo para fora mandou todo mundo para a reserva e falou agora me enfrentem eles não tinham tanto para enfrentar ele nem infantaria nem força ficou ele depois o Figueiredo pelo menos aguentar seis anos pelo amor de Deus podia pôr o melhorzinho o general com mais vontade de governar com mais visão o Geisel tinha visão do mundo do Brasil era o que era ditadura tudo mais tinha o Figueiredo queria andar a cavalo passear de moto e namorava estava nem aí governar o Brasil parece mentira mas é uma caricatura mas então temos acordo viu Geisel temos acordo eu acho que é é um problema e é um problema para nós agora construindo a candidatura do Lula porque isso vai ser um debate vamos falar que os ricos vão pagar a conta ou não vamos falar que não dá para ter essa estrutura de juros no Brasil ou não aí que estão os problemas vamos falar que austeridade teto de gás carga de ouro o Biden está nos ajudando já era que o Estado tem o papel importante vamos falar que as forças armadas tem que voltar para os quartéis e não pode fazer política não pode falar de política dar opinião política e fazer política tudo bem vai custar isso aí para nós verbo de representação ajuda de custo gratificação de habilitação quase 70% de salário hospital próprio escola própria então tudo bem mas não se metam na política o que vocês querem se for nuclear vamos tirar da influência americana tirar da influência americana quer o gripe então tudo bem agora não se metam na política então não tem nada então vamos vai sucatear não é possível eles querem ser forças armadas querem ser ator político árbitro político poder moderador tutela militar até o Supremo diz que não existe poder moderador vamos ver agora esse caso do Pazuello vai ser definitivo nós vamos viver esses problemas de novo viu Gerardo esses dilemas vão aparecer na campanha no discurso do Lula das resoluções do partido não vamos escapar disso o partido vai virar mesmo movimento popular social vai mesmo entrar nas redes ou nós vamos começar a ganhar uma eleição e vamos largando essas coisas até onde vai a autorreforma do PT que tipo de partido nós queremos discutir um pouco isso será que não é outra coisa discutir quando chegar o 5G o pessoal não está se antenando o que vai ser o 5G vamos lembrar como é que era primeiro o telefone sem fio você pegava o telefone fixo e ia lá para fora de casa falar com a pessoa foi isso a avenida começou a largar depois veio o 2G já tinha aquele Motorola aquele tijolão depois veio o 3G depois veio o 4G agora vem o 5G os gílios vão aumentando isso vai ser a internet das coisas não vai ser qualquer revolução na indústria no comércio e no serviço vai ser a robótica vai dar um salto então o partido tem que pensar tudo isso eu estou muito otimista porque eu acho que tem tem energia nova no PT para isso aí no bem as mudanças na fundação pessoal e o partido começa também a se mover sou otimista tem muita crítica retórica sabe agora a gente falou já de 2002 por alto ele fez esse balanço mais geral em relação ao partido mas enquanto governo mesmo a experiência da Casa Civil o que você destacaria desse mundo eu fiquei 30 meses só no governo foi muito pouco tempo foi muito pouco tempo levando em conta que o Lula ficou 48 meses exatamente o primeiro mandato e mais 48 eu não ia ser candidato já estava mais ou menos acertado e ia permanecer no governo podia ser fosse por outra função ficasse na Casa Civil o Lula não queria a Casa Civil no meu perfil depois ele me falou isso entre 2006 e 2007 quando ele nomeou Tarso G articulador político do governo ele sempre me pensou como secretário-geral da presidência que era articulação política subsecretaria de assuntos parlamentares subsecretaria de assuntos da federação que tiraram isso puseram na Casa Civil e o Dulce passou a ser assessor especial da presidência da república com o título de ministro secretário-geral depois ele assumiu o programa jovem depois ele assumiu o movimento social foi assumindo outras funções foi dando outro caráter para a secretaria-geral caráter de assessoria como Marco Aurélio foi assessor mas tudo bem virou ministro ficou 8 anos com vida foi importantíssimo o papel dele no Dulce eu acumulei as duas funções não era pouca coisa quando chegou em outubro de 2003 eu falei para o Lula não é possível ele pensou que eu ia optar pela secretaria-geral pela articulação política e eu optei pela Casa Civil aí o Aldo Rebeiro foi um erro nosso não pela competência do Aldo Rebeiro pela habilidade política dele pela experiência pela legitimidade mas porque ele não governou comigo ele optou por não governar comigo se fosse o João Paulo Cunha qualquer outro Paulo Rocha teria o professor Luizinho o Genuíno não era para ser presidente do PT o Genuíno era para ser secretário-geral e eu chefe da Casa Civil esse foi o acordo que era perfeito por ele razões o Dulce virou secretário-geral que era para ser o presidente porque até era a demanda deles quando disputaram comigo a indicação em 2001 para montar a chapa ele não era vice-presidente era secretário-geral mas era o meu sucessor eu não quis depois tem as contas aí a pagar cada um de nós os erros que nós cometemos eu cheguei na Casa Civil com uma função reorganizar o Palácio do Planalto reorganizar o que é a Casa Civil? é a Secretaria Executiva da Presidência é a Executiva da Presidência executa a Casa Civil é que vê a legalidade de todas as ações medidas do governo todas as leis é que coordena os ministérios é que compatibiliza cada proposta com o programa do governo e com a Constituição com as leis e com o orçamento a Casa Civil é lá dentro não tem só a Casa Civil tem a Gabinete Constitucional é a Secretaria de Governo é o secretário particular do presidente e a Casa Civil tinha imprensa oficial tinha CCPAN Arquivo Nacional Ancine que eu fui tentando tirar para concentrar naquilo que depois vai ser o PAC porque a Miriam Belchior e a Tereza Campeiro trabalhavam na presidência um pouco aclarante começaram a organizar uma articulação de todas as políticas do governo um diagnóstico para transformar tudo isso em informação para controle de execução e elas mesmo e eu propusei para o Lula vamos criar isso na Casa Civil e o Lula na hora concordou nós criamos na Casa Civil então a Casa Civil ganhou um outro e eu criei uma sala de investimentos na Casa Civil então é o seguinte eu fui para a Casa Civil com a ideia de um projeto de desenvolvimento nacional não era além do programa de governo dos quatro anos do Lula que cada ministério tinha quatro seis diretrizes para pegar a saúde médicos de família SAMUR farmácia popular começar a construir uma indústria de fármacos cada ministério e o SUS então eu tinha que acompanhar a montagem do governo as nomeações competência técnica antecedentes apoio político região pensar nos governadores pensar nos prefeitos pensar nos deputados pensar nos senadores pensar nas correntes internas do PT a correlação dos aliados o que o PCdoB vai dizer o que o PDT vai dizer o que o PSB vai dizer e eu fazia o controle da execução de cada ministério eu ia todo mês no ministério me reunia com o primeiro escalão e eu reunia todo mês o secretário executivo de todos os ministérios e eu fazia debate político e eu fazia a propaganda do governo você pode ver você pegar os discursos que eu fiz as entrevistas que eu dei eu sempre sempre falei do governo do projeto de desenvolvimento do papel do Lula na integração regional do papel do Brasil no mundo da necessidade do país não só ter uma política social mas ter uma política industrial tecnológica fazer reformas eu procurei representar o PT no governo e eu fui visto assim a minha saída foi vista assim aliás depois que eu saí o PT só foi perdendo espaço no governo até chegar no governo da Dilma o PT praticamente quase que era um problema sendo o PT foi criando um mal estar criando uma ideia que o PT era problema quando o que nós era uma solução não era um problema então o embate principal primeiro era manter a maioria na Câmara do Senado comprou o Ministério de uma maneira que a gente mantivesse essa maioria na Câmara do Senado esse é o primeiro meu papel o segundo papel era controlar a execução das políticas que o Lula queria porque a cada seis meses tinha que chamar o ministro que foram os problemas evoluindo com o Cristóvão Buarco antes o Estado Alto depois foram substituídos terceiro discutir as crises os problemas do governo no Conselho Político e na Coordenação de Governo que são duas coisas diferentes o Conselho Político incluía a Coordenação de Governo incluía os aliados incluía os líderes e o Conselho Político era mais o Conselho Político do PT do governo petista para a gente conduzir o país teve a crise no Valdomiro Diniz em fevereiro de 2004 ali o PT o governo já piscou muitos foram propor para o Lula que me afastasse eu cheguei até a falar para ele aquela coisa que eu tanto tinha absurda naquele caso eu não tinha nada a ver tanto é que eu não sou nem citado nos processos enquanto o Carlos Cachoeira grampeia o procurador que leva ele para depor lá na Projeira da República vai para o Jornal Nacional acabou o problema para mim a mídia continuou porque interessava para a mídia os partidos de oposição continuaram quando chegou ao meu salão aí o governo piscou de uma vez tanto é que eu saí em dez dias eu saí do governo eu considero que foi um erro meu porque eu quis sair grave e do Lula do governo e do PT não de vez e a Dilma ainda fez aquela como ele fala faxina se você olhar hoje o que o Bolsonaro está fazendo o que o Temer fez é de morrer de rir de nós Orlando Silva está pior todos eles foram absolvidos Irene Siguera Orlando Silva Alfredo Nascimento e a nossa companheira que era secretária de igualdade racial aí da BCDM ai meu Deus como é que eu esqueço o nome dela minha amiga daqui a pouco eu lembro que também saiu do governo e outros saíram então a minha passagem é muito curta 30 meses foi muito pouco a saída era uma tragédia da forma que eu saí porque eu fiquei eu passei sete anos me defendendo eu fui condenado de 2013 até hoje eu passei quatro anos e meio preso até 2019 que eu fui solto em novembro de 2019 eu passei quase a metade do tempo preso ninguém percebe isso como eu entrei e saí quatro vezes da prisão as pessoas não percebem tempo que eu cumpri de regime aberto dez meses tornozeleiro um ano semiaberto que você dorme toda noite quatro meses e meio e fechado três anos todo mundo esquece disso então a minha vida acabou eu passei seis anos me defendendo defendendo o PT e o governo que eu podia ter renunciado minha eleita de deputado em 2006 e 2010 e agora em 18 eu poderia ser candidato de novo eu já tinha cumprido não tinha cassação oito anos agora em 22 eu podia ser candidato ia passar os oito anos da condenação de 14 são oito anos então eu considero que nós organizamos o governo porque o Fernando Henrique era o Malan e o Pedro Parente nós reestruturamos vários ministérios o Lula ordenava o governo de maneira o Lula é um estadista porque o Lula sentou na cadeia de presidente ele não só fez o papel que ele fez no mundo como líder como integração da América do Sul BRICS tudo o papel que ele jogou como aqui dentro ele teve um governo de muitos resultados governo que só foi avançando nos programas que queriam era um governo que executava se olhar o governo Bolsonaro e Temer isso é um governo de desconstrução não é de construção o Lula fez um governo de construção o PAC Minha Casa Minha Vida Bolsa Família Luz pra Toda o São Francisco Transnordestina benefício de pressão continuada todas as mudanças em ciência e tecnologia olha o que nós fizemos em ciência e tecnologia que praticamente vinha parado 13 anos e meio que nós ficamos no governo e olha hoje o importante é ver o que está acontecendo hoje e ver o que está acontecendo no nosso governo do Lula o país está se dando conta disso por isso que o Lula é tão forte qualquer política que você pegar seja ambiental seja científica seja de saúde seja de saneamento você vê a diferença lógico que muitas coisas nós não avançamos o suficiente política industrial comentei meus erros porque o governo comete erros pegamos o ciclo econômico conseguimos administrar quando nós estamos começando a administrar o golpe militar parlamentar jurídico veio a sabotagem veio a estabilização veio o local de investimento porque também o nosso governo até ontem eu assisti um debate comecei a assistir o parênteses com o Marcelo Manzano do Instituto Lula que a pergunta para ele foi essa o que foi erro do governo o que foi a crise política ele respondeu mais fazendo um histórico do fracasso neoliberalismo foi muito bom que o André Lara Rezende falando isso para nós dá até o orgasmo falando coisa dessa mas acabou não eu no segundo volume que estou escrevendo eu faço esse debate o que foi a crise do governo da Dilma o que foi o governo da Dilma então eu acho que a marca do governo do Lula é a ideia do projeto internacional é a marca da revolução social nós temos que completar com a reforma tributária do centro financeiro bancário se no Brasil não faz é a marca de retomar uma política industrial de ser tecnologia para o país e a marca de repensar como investir porque é quebrar a ideia que nós fizemos superar todo o governo e retomar principalmente o papel do Estado Nacional dos bancos públicos das estatais e a ideia que o Brasil tem que crescer com distribuição de renda que a distribuição de renda é um fator determinante para o crescimento isso é a coisa mais importante do governo do Lula que quebra o paradigma neoliberal que muita gente critica mas quebrou no fundo quebrou mesmo com todas as dificuldades teve a crise de 2089 teve a crise de 2011 e 2012 e veio o repique que a Dilma teve que administrar e aí teve também que nós cometeu um erro de optar pelo investimento privado porque tinha passado o momento do investimento público isso foi mortal essa ideia força que o Guido e ela desenvolver foi mortal ao dar as exceções tributárias e ao reduzir a tarifa de energia na expectativa que isso reduzia muito o custo do Brasil que haveria uma grande onda de investimentos privados veio uma grande onda de sabotagem de investimento privado e de crédito privado eles jogaram eles já tinham tomado a decisão de nos instituir do governo isso é uma coisa que precisa debater mas eu acredito que essa é a ideia do Lula do papel dos bancos públicos o papel da integração porque são 200 milhões é um outro Brasil ao nosso lado e a ideia que o Brasil tinha que exportar tecnologias serviços capitais quer dizer construir refinarias hidroelétricas termoelétricas siderúrgicas estaleiros rodovias portos aeroportos nos outros países é que um país muda de patamar de renda muda a qualidade do crescimento do país é que nós não completamos essa ideia com uma política industrial científico tecnológica aqui dentro do país mas essa ideia é a ideia força como é a ideia força do papel dos bancos públicos porque um orçamento que a estrutura tributária concentra a renda de distribuir com uma estrutura bancária que o juros expropriam a renda classe trabalhadora o pré-sal era a solução sem fazer uma reforma tributária para nós ter 100 bilhões por ano para investir saúde, educação infraestrutura e meio ambiente que eram definidas por lei fora os royalties que é um problema como é que se distribuiu para o estado e município precisa ver a eficácia e o efeito transformador desses recursos que entrega para os estados e para os municípios quer dizer o governo pelo menos como o Lula executou como eu entendia tinha começo, meio e fim tinha um sentido e eu ia ao primeiro escalão do ministério falar isso eu reuni o secretário executivo para falar isso não era só para discutir os problemas entraves do ministério que o senhor fazia a cúpula do primeiro escalão do ministério eu ia discutir o que está acontecendo por que a farmácia do povo não avança o que está acontecendo com o SAMU e as discussões com o Cristóvão Buarque levou a substituição dele ele criou um plano tudo bem mas precisava de três orçamentos agora precisava resolver os problemas concretos reais do ministério por isso que nós trocamos ainda bem primeiro pelo Tarsen depois pelo Haddad depois pelo Mercadante assumiu depois do Paim o Mercadante estava na ciência e tecnologia fora a questão da agricultura familiar fora a questão do agronegócio porque foi o Lula que criou as condições para esse desenvolvimento do Brasil não só ter as reservas que tem mas ter essa capacidade de exportação essa história que não mudou a infraestrutura do Brasil no nosso governo como é que o Brasil cresceu 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 quanto exportava em tonelada quanto exportava em 2016 lógico que mudou muito a infraestrutura do Brasil também inclusive a continuidade da Norte Sul e a ideia da ferrovia que são coisas que tinha que completar a hora que nós construímos as três termoelétricas se não tivéssemos construído o Brasil estava no apagão hoje já está correndo risco se não construir termoelétricas a gás e não substituir os geólicos a gás e continuar investindo pesado em eólica e solar até 25% da nossa capacidade instalada porque mais do que isso como ela é intermitente você não pode ter e não duplicar de energia nuclear o Brasil é uma potência energética alimentícia e científica o Brasil é uma potência mundial é um continente quinto sexto território população uma das dez maiores economias tem todas as condições para crescer 20 anos como a China cresceu para resolver o problema da constelação de renda e riqueza se não desta consequência dívida pública dívida na previdência déficit público tudo isso é consequência se não resolver isso agora o governo do Lula primeiro muda radicalmente com a saída do Paloça porque cria as condições para o PAC que já estava com a sala de investimento com a Secretaria de Articulação e Monitoramento no fundo que a Tereza Campelo porque nós começamos a organizar câmaras a imprensa até ridicularizou que eu tinha criado era luta política contra nós nós organizamos as câmaras que qualquer governo tem que ter câmara de infraestrutura evidente câmara social a única câmara que nós não conseguimos criar é que unia como é correto cultura comunicação você não pode de certa maneira ciência e tecnologia por causa das universidades e a própria SECOM porque a comunicação do governo tem que estar ligada à cultura que era a ideia de essa eu não consegui era a resistência do cristal criamos um ministério vários ministérios e infelizmente não separamos o planejamento por gestão e recursos humanos que devia ter vindo para a presença da república que é o planejamento orçamento recursos direitos humanos recursos e gestão é para não funcionar é como o Ministério da Justiça se olhar o organismo do Ministério da Justiça para não funcionar tinha que ter criado o Ministério da Segurança Pública como tinha no passado que chamava o Ministério do Interior muitas coisas não fomos capazes de mudar mas eu acho que a ideia é a força do governo nós realizamos até que o Lula foi reeleito o Lula foi reeleito e a Dilma e a Dilma foi reeleita nós conseguimos fizemos uma transformação cultural e social no país importante e as nossas raízes políticas hoje nossa força assim de destacamento político ainda são os filhos do ProUni os filhos das universidades os filhos do Ciência Sem Fronteira os beneficiados do Bolsa Família do BPC do Minha Casa Minha Vida do aumento do salário mínimo da Previdência essa é a nossa força essa é a nossa força da reforma agrária do Pronaf do Luz para Todos todos os programas que nós fizemos isso é que deu esse enraizamento nosso de 30, 40, 50 milhões de dólares e então lógico aí vem o papel a liderança do Lula também a figura histórica do Lula e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti